Bom, com essa introdução, a gente vai iniciar os diálogos e eu convido o Cláudio Girardelli para iniciar a nossa conversação. Ok, obrigado, Tiago. Bom, boa tarde a todos. Muito bem, esse filme é muito interessante. Eu vou contar rapidamente, eu tenho uns slides para passar esses aqui, vou contar muito rapidamente a minha história, porque a minha história tem a ver com mobilidade social. Eu lembro que, bem pequenininho, eu catava ferro velho lá no Capão Redondo. Aos 13 eu comecei no colégio à noite, depois eu fiz o segundo grau, dizem no colégio Plino Negrão, entra burro e saladrão. Está certo? Depois, bom, depois eu fui circulando pela vida e pelo mundo, mudei e trabalhei como operador, trabalhei como auxiliar de escritório, técnico de seguro, trabalhei na burocracia, trabalhei na produção, fui professor de segundo grau, professor universitário, rapidamente passei por uma chefia de departamento, por causa dos meus belos olhos, ou porque eu sabia usar o flipchart, eu acho que foi esse um dos motivos que a pessoa me nomeou. Então eu tenho feito pela vida, aos 50 anos, uma circulação nas instâncias de poder, não na teoria, mas na prática, desde a periferia até a Índia, onde eu estive duas vezes, no Oriente, e também para me conhecer. Eu tenho 50 anos. Então, quando eu vejo essa fita, eu me vejo como, eu vejo um pouco do nosso país, da potencialidade que nós temos. Então, eu, o rapaz, faz 20 anos que eu dou treinamento na área de negociação, portanto, na área de poder, faz 20 anos que eu vejo as pessoas se degladiando por causa de poder, muitas vezes deixando bilhões de dólares na mesa, muitas vezes muito mais interessada num combate interpessoal, do que, na verdade, numa causa coletiva ou causa comum. Então, em função disso, eu tenho diariamente feito a minha pregação, porque em alguns momentos parece uma pregação. A pregar a clareza, a criatividade, deixar de lado a manipulação, deixar de lado todos os mecanismos de tirar poder do outro, e aí eu já começo a falar de poder. Quem me deu poder? Por que eu estou aqui? Quem me conferiu poder? Como é que eu estou aqui? Como é que eu estou em vários lugares? De onde emana o poder que eu tenho? De que instituição emana o poder que eu tenho? De nenhuma, exatamente. Então, me parece que existe um poder que emana de fora e um poder que emana de dentro, ou se não, alguma coisa está acontecendo na minha própria história de vida. E uma das... E fiquei muito... Para a verdade, eu passei o final de semana pensando nessa apresentação. Porque eu venho de trabalhos com cultura. Essa semana eu fiz um trabalho de cultura de uma empresa que foi criada no século XIX. E amanhã eu estou indo fazer um trabalho de cultura para outra empresa que foi criada no século XIX. Uma dessas empresas é brasileira, a outra empresa é alemã. Todas elas têm cultura, têm valor, têm relações de poder, as coisas precisam funcionar. Todas elas têm seres humanos que sabem ou não se relacionar, sabem ou não ativar o melhor das outras pessoas. Então, eu tenho observado que parece que muita gente tem uma especialidade de ativar o pior na pessoa. De não ativar as forças da pessoa. E partir do pressuposto de que o outro é um vagabundo incompetente e não partir da possibilidade que o outro realmente é a grande resposta para os grandes problemas coletivos. Então, eu trouxe a primeira reflexão a esse cartaz. Quando eu olho para esse cartaz, eu sinto coisas, gente. Eu penso coisas, não é? O que você sente quando você olha para esse cartaz? Porque ele está aqui. O que você sente? O que vem à sua cabeça? Que sentimento? Que pensamento? Como? Opressão. Como você se sente a partir dessa palavra opressão? Quais são os sentimentos? Você é produtiva? Criativa? Você é o melhor de você? Oprimida? Coagida? Não creio. Não creio. Sinceramente, não creio. Não creio que funcione assim. E a minha experiência tem mostrado que as pessoas podem fazer milagres se elas forem devidamente ativadas no seu poder pessoal. Então, existe um poder que é o poder institucional. E tem o poder pessoal. Então, o poder é eu sou o consultor. Mas eu preciso mostrar através de comportamentos que eu sou um consultor, porque somente um cartão escrito consultor não diz absolutamente nada. Então, eu preciso aliar o poder pessoal e o poder institucional. E uma pergunta que eu me faço é poder para quê? Poder emanado de quem? Eu não quero trazer o que está lá fora, na rua, aqui para dentro, nem aqui dentro para a rua. Mas está claríssimo da onde emana todo o poder. Da onde emana o meu poder? O meu poder emana de vocês. Natural que o meu poder emana de vocês. Natural que o meu poder de servir emana de vocês. Que o meu poder de educar emana de vocês. Isso faz uma grande diferença. Aqui eu coloquei alguns dos eixos, porque eu tenho esse privilégio de viver diariamente nas organizações. Então, eu queria saber quais são os eixos do PAP RH 2013. Deles é atratividade, engajamento, identificação de potenciais. Maravilha. Eu diria que a empresa que eu vou para Salvador, passar quarta, quinta e sexta. O grande negócio dela é encontrar grandes líderes. É atrair pessoas. Depois descobrir quais são os negócios que eu posso desencadear através dessas pessoas. Então, você imagina um monte de executivo. Uma empresa de 180 mil funcionários. 180 mil. Meio milhão indireto. Onde o papel fundamental é encontre líderes. Pessoas que realmente saibam liderar. Brilhem os olhos. Você sabe quando uma pessoa deixa a alma no estacionamento. Você sabe. Não precisa te ensinar isso. Você sabe quando você olha para alguém e a alminha dela ficou lá no estacionamento. Ela entra só com aquilo com o corpo. E aí, como identificar e como viver esses potenciais. Cultura brasileira e organizações públicas. Eu quero contar que o desafio da cultura, o desafio de minimizar o autoritarismo, a vaidade, o ego, não é uma questão particular da cultura brasileira, apesar da sua especificidade. É uma questão da humanidade como um todo. Existem muitas culturas organizacionais, onde o discurso, inclusive, de resultado, encobre a vaidade. Então, não é um problema localizado. Eu não vejo. É uma empresa alemã, americana. Eu vejo. Lógico, os traços culturais. Quero falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tem traços culturais. E mérito, desempenho e resultado. Eu tenho uma chance de dar certo. É aqui e agora. Por que quando eu não tenho décimo terceiro, eu não tenho aposentadoria, eu não tenho plano de previdência privada, eu não tenho nada, a minha chance é ter mérito aqui. É aqui que vai resultar o próximo. E o meu poder está aqui. Meu poder não está no futuro. Meu poder não está no passado. Meu poder não está nos livros. Meu poder não está na palavra escrita. Meu poder está na palavra falada. Aliás, o meu e de muitos de nós. Foco no mérito. Eu mereço estar aqui. No desempenho. Eu sou capaz. Porque existe uma questão de liderança, poder e confiança. Você agora pode estar ouvindo para mim dizendo assim, poxa, será que eu posso confiar nesse rapaz? Talvez você pense em dois tipos de confiança. Você diz, confiança moral. Esse rapaz parece que tem os mesmos valores culturais que eu. Está certo? Então parece que fazemos parte da mesma tribo. Outra pergunta sobre confiança é, será que esse rapaz é capaz de atender os nossos interesses para provocar a melhor discussão nesse tempo espiritual? Se eu tenho um espaço determinado, se eu tenho os mesmos valores que você, mas não sou capaz de atender os teus interesses tão bem ou melhor que você mesmo, talvez você confie menos em mim. Então eu estou falando aqui de uma confiança moral e de uma confiança amoral. Eu adoro você. Mas existe um comportamento que eu quero ver no escritório. Atendo o telefone até o terceiro toque, ponto. Eu estou traduzindo um valor em comportamento. Aliás, eu vinha de ônibus, porque eu moro num sítio, e muito interessante, só para a gente falar de comportamento, cultura e valor e poder. Você lembra do cinto de segurança? Seu pai usava cinto de segurança? Usava. Seu pai usava cinto de segurança? Não. Seu pai usava? Não. Muito bem. Hoje, as pessoas, vocês usam cinto de segurança? Todo mundo usa? Você começou a usar faz quanto tempo? E por quê? Então, depois que uma ameaça real, surgiu uma multa. Talvez alguns aqui podem me dizer, Cláudio, eu já usava o cinto faz muito tempo, isso estava introjetado em mim. E esse meu comportamento vem de um valor. E esse valor é vida. Muito bem. Só que eu acabei de pegar o ônibus lá de São José dos Campos para cá, coloquei meu cinto de segurança, porque eu sei, eu sou informado o suficiente para saber que eu quadriplico, quintuplico o meu risco se eu não colocar o cinto de segurança no ônibus. E eu pergunto a você, quantas pessoas colocaram? Porque eu fiquei olhando, tinha uma freira do meu lado. As pessoas não colocaram o cinto de segurança. Eu não vi ninguém lá desinteligente, sem formação universitária. Muito pelo contrário. Eu vi pessoas lendo uns livros dessa grossura. Mas de qualquer maneira, aquela pessoa não pôs o cinto de segurança. Entende o que eu quero dizer? Isso é claro. Tem um valor e tem um comportamento. O que nós fazemos com relação a estas questões do dominador e dominado que estão tão presentes entre nós? Estão tão presentes. E essa dificuldade de dizer eu sou igual a você, que aí começa o poder na minha percepção. Quando eu digo eu sou igual a você e eu vou interagir como eu igual a você. Aí nós estabelecemos uma comunicação de verdade e o poder então a gente coloca no lugar certo, que é o poder de influência talvez. É uma das forças. Talvez eu esteja aqui por causa do poder de influência. Talvez foi um acaso. Essa aqui é uma cidade, uma belíssima cidade, já diz ali, entre a Áustria e Suíça. E eu estive trabalhando essa semana para uma empresa que, essa cidade aqui é dona da empresa. Imagina, eu trabalho para a prefeitura de uma pequena cidade na Alemanha, né? E sabe por que a prefeitura é dona dessa empresa? Porque lá no passado, século XIX, um conde fez bilhões de dólares inventando tecnologias para variar, os alemães inventam muitas tecnologias, e doou a sua empresa para a prefeitura dessa cidade. Então, se você for essa cidade, é uma cidade belíssima, limpa. Quem é o acionista? A cidade. Então, veja, a gênese da cultura de uma empresa que nasce da doação de um homem, que doa tudo o que tem, cria uma fundação e segue a sua empresa. Essa empresa tem, como eu disse, do século XIX, já mais de um século. Agora, é sofisticada, tem muito dinheiro, mas também tem seus problemas humanos. Eu estive, inclusive, em um trabalho com essas pessoas, e esta empresa comprou outras. O que está acontecendo muito no mundo, vocês são do setor público, empresa comprando empresa, significa uma mistura cultural, porque essa empresa acaba comprando uma empresa que tem um modus operandi diferente. Ou é mais centralizadora, diz que o Ford queria controlar tudo. Essa empresa, tem uma pessoa nessa empresa que me disse o seguinte, Cláudio, em geral, a gente tem que matar um leão por dia, mas aqui, a gente tem que desviar das antas e matar um leão por dia. Lógico que quando ele me diz isso, gente, eu me seguro, né? Porque a minha questão é perguntar para ele, por que você escolheu viver entre as antas? Lógico que alguém agressivo, num momento, talvez, de muita tensão, e colocando uma fala confrontadora, desqualificadora para o próprio grupo. O indivíduo nem soube disso, tá? Porque, na minha percepção, nós não vivemos a era do conhecimento, nós vivemos a era da consciência. Para mim não é conhecimento, tem gente chafurdando no conhecimento. Condição sine qua non para desenvolvimento é obter conhecimento. Mas morar no conhecimento, tem tanta gente com conhecimento, e com comportamentos, vocês sabem, completamente inadequados para um viver social, produtivo, criativo, não é? Então, para que serve o conhecimento se eu não consigo me relacionar de maneira produtiva e criativa com as pessoas, e não consigo despertar nelas o poder que elas têm? Então, eu tenho que controlá-las. Eu tenho que ver como você pensa. E eu limito as minhas possibilidades de liderança e de crescimento. Porque eu cresço através dos outros. Essa aqui é uma empresa, mas vou falar da segunda empresa que eu estou indo lá. Eu vou lá com a maior tranquilidade do mundo, por quê? Porque eu tenho o patrocínio filosófico, intelectual e ideológico do dono. O dono de uma empresa de 180 mil pessoas. E eu posso falar em nome dele. Sabe por que eu posso falar? Porque eu estou totalmente alinhado com a visão de empresa que ele tem. Uma empresa que tem uma proposta de cliente, porque poder para quê? Poder vindo de quem? O setor público, por exemplo. Emanado do povo, para o povo, para prestar serviços para o povo. Então, uma empresa como essa, sempre entra uma proposta de cliente, o cara transforma num programa de ação, ponto. Agrega tecnologia, seres humanos, e chama isso de centro de resultado, não é centro de custo. O problema não é quanto você custa. Se alguém falou, pô, fulano ganhou 30 mil. Depende se ele ganhou 30 mil e fez 130. Porque se ele ganhou 30 mil e ia ficar negativo 10, tá? Então, esta empresa faz isso. O que mais liberta e humaniza é o trabalho produtivo. Por isso que a gente vem trabalhar. Porque a gente encontra nesse espaço um lugar de crescimento. Mas a gente precisa encontrar líderes para isso acontecer. E líderes, de verdade. Pergunto a vocês. Os cursos, geralmente, líderes, quem que a gente chama? O Henry Ford? Ou o Mandela? Quem mais, gente? Fala aí. A crise de liderança que nós temos vivido. E todo mundo aqui sabe disso? Por isso que é Mandela, Ford. Isso a gente vai buscar no século XVII, às vezes. Tipos de liderança mais marcantes. E aqui, uma das coisas fundamentais dessa empresa é que a descentralização reside na capacidade do líder de delegar bem, de expor de bons liderados, e torná-los produtivos por meio da delegação. Então, a minha concepção de poder, de liderança, está na linha dessa organização que eu vou trabalhar amanhã. Primeiro, o espírito empresarial e prática das concepções filosóficas. Essa empresa, ela tem uma base puritana. É verdade que ela tem uma base religiosa. E que diz claramente, não existe desenvolvimento... desenvolvimento material sem desenvolvimento moral. Aí parece uma pregação, né? O cara veio pregar aqui, não. O cara não veio pregar. O cara veio falar de desenvolvimento moral e desenvolvimento material. E ele veio dizer que existe uma empresa que funciona nessa linha. Aliás, lógico, que quando eu chego nessa empresa, alguém de RH pode me dizer, Cláudio, as pessoas não praticam muito bem. Aí eu digo, é natural que elas não praticam muito bem. Aí a pessoa pergunta, por quê? Porque isso foi escrito por uma mente superior. São três volumes de alguém que colocou regras de negócio alinhadas com regras morais e fez sucesso. Tem 180 mil pessoas. Escapou por conta da filosofia que ele criou nos anos 40 de todos os modismos que vieram depois e que atrapalham tanto a gestão em algum momento. Muda os nomes, modismos, modismos. E, na verdade, as raízes são profundas. Estão lá nos anos 40. Líder é líder. Uma das coisas fundamentais, a habilidade de identificar o desenvolvimento das forças dos seres humanos sobre sua liderança. E o que eu tenho visto? Muitas vezes... Eu estou generalizando e trazendo um tom crítico e provocador. Lógico que tem muita coisa boa nisso. O nosso encontro é uma belíssima coisa que está acontecendo. Mas aqui, eu desperto o melhor nas pessoas. Por quê? Porque eu sou um líder servidor e educador. Para que eu vou ser líder? Outro dia disseram, não, líder eu não quero ser porque agora mexer eu não vou ganhar mais. Mas quem disse que eu vou liderar porque eu vou ganhar mais? Quem disse que liderar é para ganhar mais? Liderar é uma vocação, é um serviço que você presta. E dá trabalho, e dá serviço. Então, a concepção de que eu estou de olho o tempo todo em talentos, em pessoas que os olhos ainda brilham, que querem criar e produzir, que eu posso ativar isso nelas? Natural. Não há nada mais fantástico do que o ser humano resolvendo seus problemas através do diálogo, através de uma mente aberta, através da confiança. Capacidade de criar um clima mediante a qual os talentos possam florescer. Não um clima de terror. Essa mão aí me parece um clima de terror. Ninguém pode falar, fica todo mundo... Mas olha, eu disse isso porque não é só no setor público, não é no setor público, gente. Isso eu não li. Eu vi semanalmente. Dominador e dominado, algumas pessoas gostam de dominar o tempo todo. Têm obsessão por controle. Querem controlar tudo, e todos, a todo momento. E confundem isso com liderança. E confundem controle com poder exclusivamente. Não é? Porque é lógico que eu posso exercer controle sobre você, controlando você, fechando aquela porta. Mas eu prefiro usar o meu poder de influência. Por quê? Porque trabalho com adultos. E adulto, isso é empoderar. Adulto precisa ter escolha. Olha que interessante. Quando eu dou escolha para alguém, empodera alguém. Você quer A ou B? Mas é lógico que A e B estão dentro do contexto do trabalho. É lógico. Não é questão pessoal. É questão do trabalho. Mas eu te digo, se você quer A ou B, ele pode escolher. Você não gosta de escolher? Quando a gente escolhe, a gente se sente empoderado. E quando? É possível escolher, porque senão nós ficamos infantis. Porque na vida não é assim, fazer tudo o que eu quero. Tem limites, tem coisas. E o que é fundamental é o domínio do negócio. Então eu pergunto assim, a quem vocês servem, qual é o negócio de vocês? E eu tenho certeza, e eu tenho visto também na empresa privada isso. Pessoas que não querem servir, elas querem servir-se. E ser servida, só. E isso é elitismo. Isso é o... Cara, eu quero ser servido, não é? E quero servir-me. A palavra servir o outro, e parece até piegas, né? E eu continuo insistindo, eu só estou aqui para servir. Por que eu viria aqui? Por que eu viria aqui? Essa é a pergunta. Então, se eu ocupo esse espaço de poder que foi me conferido, que foi criado, porque não há por mim, eu devo usar esse poder para servir e educar. E se eu tenho liderados, e tenho liderados, esse é o meu papel fundamental. Aliás, eu chego ao ponto de perguntar para os meus liderados. Ontem eu perguntei, o que eu estou deixando de fazer que estou empacando o processo? O que eu, líder, posso fazer para ajudar você a realizar o resultado que eu pactuei com você? Olha a diferença, né? Olha a diferença, gente! Eu vou lá me dispor à equipe. É lógico! Eu vou sair do pedestal, do gabinete. Lógico! Eu vou vir aqui e falar com as pessoas onde as coisas realmente acontecem, onde não tem mais diferença. Isso é liderança. Liderança está junto com as pessoas. Ela não está trancada no ar. Isso é elitismo. Isso é elitista. Eu me considerar superior a qualquer um aqui. Isso é elitismo. Porque eu tenho um microfone e o outro não tem. Daqui a pouco você vai ficar com o microfone também para dividirmos o poder. Eu estou provocando. Disseram que era para provocar, né? E eu provoco a mim mesmo. Porque se existe um dominador e existe um dominado, esse é um casamento feliz. Não tem vítima, não tem herói. Isso foi uma escolha mútua. Por mais que o indivíduo diga aquele das antas, ele escolheu viver entre as antas e caçar leões. Quem que ele acha que ele pode machucar dizendo isso numa sala? Qual ele acha que é superior aos outros que tem lá? Não é. Mas o nível de consciência daquele ser impede que ele se comunique de uma maneira produtiva e criativa com aquela comunidade, com aquela cultura. Então ele está sofrendo. Enquanto alguém sofre, não gera riqueza. Quem sofre, sofre. E tem outra. Dor por dor, não adianta nada. Agora, dor para transformação, tudo bem. Tem no resultado uma transformação? Bacana. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí eu coloquei alguma coisa do... Eu tento fugir dos preconceitos, dos clichês que o funcionário público é isso e que o brasileiro é aquilo. O brasileiro é um povo cordial. O brasileiro é um povo que decide as coisas mais no campo emocional. Vocês acham? Sim. Falta racionalidade para os brasileiros em alguns momentos? Muita. A gente mistura a pessoa com problema. O cara te xinga em outro lugar numa reunião de negócio e sai com você numa boa. Aqui, se você olhar enviesado para mim, eu misturo a pessoa com problema. Você passa a ser o meu problema. E aí, onde vai o conflito? Onde o conflito vai ser direcionado? Não no serviço que nós precisamos render, mas uma relação aqui de poder entre nós para ver quem é mais inteligente, quem é mais esperto. Aliás, como eu dou curso de negociação há 20 anos, eu desmonto tudo quanto é tipo de safadeza e manipulação de quinto grau, porque tem umas manipulações que são muito mal feitas, uns discursos vazios, cheios de palavras, sem significado, eu quebro logo, falo assim, cadê o significado do que você está dizendo? Aliás, outra coisa, a gente pergunta muito pouco. Eu gosto de falar, todo mundo adora, eu pessoalmente falo muito, aqui eu tenho que perguntar mais, porque perguntar me coloca em contato com a realidade do outro, me permite ser empático e logo ajudar o outro, ajudar o processo. Faz sentido? Não. É, por aí, né? Elite é aquele corpo seleto de pessoas que maior influência exercem na organização e na condução de sua sociedade. Então, acho que eu já faço parte da elite quando influenciando a turma por aí. Eu tenho um papel. Agora, uma vez eu, como consultor, eu desci para entregar uns crachás para alguém e alguém falou, não, você precisa valorizar o seu papel de consultor, que eu não deveria entregar o crachá das pessoas porque meu papel é aqui. O que é isso, gente? Meu papel é entregar o crachá, ficar bem pertinho de você, saber qual é a sua, sentir meu papel é estar igual a você. E usando a racionalidade. Falta muita racionalidade. Outro dia, me contaram no serviço público uma coisa muito interessante. Um rapaz me disse assim, Claudio, o Word compara arquivos de texto, mas o meu chefe quer que eu leia o negócio lá para ele. Ele disse que ele só consegue entender quando ele ouve. então eu sou o gravador dele. Ora, meus queridos, por favor, meus queridos, uma coisa é o seu rei da cocada, outra coisa é uma coisa eu vou falar para você ler uma coisa que você pode comparar no Word. Isso é desinteligência. Isso afeta o processo, afeta o resultado, afeta a dinâmica da relação. Para quê? Compre um gravador, faz alguma coisa, aprende outra coisa, mas aí o outro tem que ler. isso é um bom uso do ser humano? Cara, grande oportunidade de usar bem, usar aspas, tá? Mas deixar o ser humano se apropriar do seu poder e realizar para nós, para o povo, na estrutura do povo, que ótimo. A sua competência, o seu melhor lugar, que é o que já acontece, né? De certa maneira. E aqui, uma outra questão que tem a ver com poder, né? A arte de julgar na ação os verbos. um dia alguma pessoa falou assim, ah, Claudio, eu, meu amigo de escola, ele vai, faz medicina. E ele, puxa vida, é corrido, né? Fazer faculdade de medicina. De vez em quando ele pede para eu assinar a lista para ele. Parece uma coisa normal, né? E aí o cara diz que foi lá perguntar para o professor, e aí professor, você acha que eu devo, que eu posso assinar em nome do meu amigo? O que que o professor falou? O que que você disse? Hã? Ele falou, poder você pode, mas se você deve, é outra coisa. Lançou para ele um puta dilema moral, poder você pode, cara, mas se deve, não é? Lançou um dilema moral, poder você pode, deve. Isso é muita das coisas que a gente precisa perguntar. Deve? Obrigação de natureza moral é uma necessidade que a gente desperte a liderança e o líder que tem dentro de nós e dos outros. Não é uma demanda, é uma demanda fundamental. Porque estamos no século 21 e muitas vezes ainda com o referencial do século 20. Querer, desejar. Então, às vezes eu posso, mas eu não quero. Não é? Às vezes eu devo, mas não posso. Às vezes eu posso, mas não devo. E poder é ser capaz de realizar. E aí tem o pré-potente, né? O que que é o pré-potente? Ele acha que pode. Já viu o nego pré-potente? Eu vejo várias vezes. Por que que ele é pré-potente? Porque ele está acima da experiência e do poder dele. Está trabalhando no artificial. Não é motor? E o impotente? O impotente ainda não está trabalhando na quantidade de cavalos que tem no motor dele. É para isso que eu sirvo. Para ajudar essas pessoas pré-potentes, nós líderes, tornarem-se potentes. Ficar dentro da sua realidade, interior e exterior, e também as outras pessoas. E aqui, para tudo isso, meus queridos, é preciso coragem. Puxa, como é preciso coragem, né? Eu acho que isso aqui depende de muita coragem. Agir com o coração, né? É a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. E pode ser dividido entre física e moral. Coragem é ser coerente com seus princípios a despeito do prazer e da dor. O homem corajoso motiva-se a ir mais além enfrenta os desafios com confiança e não se preocupa com o pior. O medo pode ser constante, mas o impulso, eu posso ter medo, mas o impulso me faz vir aqui e me faz viajar e me faz falar essas coisas. Então, é isso. Eu acho que agora a gente podia chamar as pessoas, porque em cima ou a partir da reflexão de vocês nós podemos construir um diálogo. Ok? Ok? Alô, queria convidar aqui para o diálogo alguns convidados que foram indicados pelas secretarias. Primeiramente, eu vou chamar o senhor Augusto Fernandes da Silva, ele é gerente institucional da escola AFPESP, da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. por favor, Augusto. Chamar também a senhora Ivani Maria Bassotti, coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos, minha chefe. Você vê como é que funcionam as relações de poder. Sim, senhora. Vou convidar a senhora Suelene Ferreira Forte, ela é enfermeira no Hospital do Mandaki, Secretaria da Saúde. Convidar a senhora Maria Sônia da Silva, ela é diretora na Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria da Saúde. Vou deixar o Cláudio trabalhando com esse pessoal para dialogar. Peço que vocês também reflitam um pouco para depois que a gente vai abrir essa conversação para que todos possam interagir, trazer as suas colocações, e o importante do diálogo são as provocações que ele enseja. O conhecimento, ele é sempre feito, o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de pensar e falar, criar símbolos. E o diálogo é isso, é essa capacidade de construir conhecimento através da experiência de cada um de nós. Por favor, Cláudio. Prosperidade. É o poder. É o poder, está vendo? Você viu que eu não fiz força nenhuma, porque só sentadinho aqui. Aproveitando que você deu a deixa para falar do poder, eu gostaria de aproveitar e perguntar para você, quando você soube desta atividade, quando você leu este nome, o que passou por você, pela sua mente ou pelo seu coração? Bom, boa tarde para todos. O nome, eu comentei com você no início da nossa fala, o nome é muito pesado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu, como tenho um bom tempo de secretaria, de governo, que trabalho na administração pública, e isso era uma marca, apesar de que hoje ainda existe alguma coisa, mas isso era uma marca, pelo menos para mim, me traz uma marca de passado. Acho que hoje o tempo nos trouxe vários ganhos e hoje essa fala não é mais permitida a nível de administração pública, porque ela me parece até agressiva. no início da nossa conversa, a gente estava perguntando quem é, de onde emana o nosso poder. O administrador público está para atender a população, a população nos pôs na posição que hoje nós exercemos. Então, toda demanda que me vem, me vem em função indireta ou diretamente de um trabalho que eu exerço para a população. Então, é uma fala, é uma fala agressiva, ao meu ver. Só apontar uma coisa, porque às vezes as pessoas dizem coisas não com as palavras, elas dizem com o subtexto, não é? Eu posso dizer muitas coisas apenas olhando para vocês, um olhar severo, de cima para baixo, não preciso palavras. Não é verdade? Então, pode ser, então, volta a pergunta, quando você diz que isso faz parte do passado, isso alegra o meu coração, sempre vai alegrar, que bom. E você, como líder, deve ter se transformado bastante ao longo desse tempo, porque imagino quando nós começamos a nossa conversa sobre ser líder ou não, tem uma questão, você é mãe? Sou mãe e avó. Mãe e avó, que ótimo, está certo. Como é que você aprendeu a ser mãe? Observando a minha mãe. Ok, sendo filha. Então, nessa passagem, sendo filha, aprendendo a ser mãe, é que há a transição dos papéis sociais. Então, eu faço a pergunta se ela era mãe, porque é para dizer o seguinte, eu era subordinado, quem era o meu chefe? Qual é o modelo e qual é a referência? E até que ponto eu consegui? As pessoas falam com o rosto, temos que sorrir, dizer isso aí, é isso mesmo. Mas eu vou deixar por aqui. Então, você aprendeu a ser mãe, sendo filha, e aprendeu a ser líder, provavelmente, olhando todos os seus modelos de referência e fazendo a sua análise crítica, trazendo o seu poder pessoal, a sua marca, a sua autenticidade, ser líder autêntico, para fazer essa movimentação. Isso deve ter acontecido com você. Imagino eu que algumas pessoas devem convidá-la ao passado de vez em quando, dizer, mas você está fazendo isso? Só para te perguntar. A minha história não é muito diferente da sua. Eu comecei também, entrei no serviço público como oficial administrativo. Nada foi muito fácil, porque eu sou de uma época que você ingressa no serviço público sem referência, você não sabe nada, você é funcionário público e tudo o que você aprende é no seu dia a dia, com o trabalho. e todas as posições que, enquanto servidora pública, eu ocupei foi através do trabalho. As minhas indicações não foram simplesmente pelos meus belos olhos ou pelos meus cabelos louros, pelo trabalho que eu executo. Então, eu aprendi, sim, através de pessoas que eu admirava e também através de erros que eu procurei tirar de lado. Então, os erros me fizeram mudar e crescer. Muito obrigado. Você pode pegar um gancho falando sobre erros, ajudando a crescer, por favor? Bom, boa tarde. Já foi dito meu nome, Augusto. Eu não sou servidor público. Nunca fui e não pretendo ser. Eu, mas o meu trabalho, eu trabalho na Associação dos Funcionários Públicos e a minha, a proposta nossa é justamente da associação, é defender os interesses dos servidores junto ao governo, mas a minha área, especialmente, é a área de treinamento e capacitação. Então, eu dirijo a escola FIPESP que tem preocupado. Então, aquilo que vocês precisam é o material que eu preciso para trabalhar. Então, quanto mais eu souber sobre vocês, melhor eu vou desenvolver o meu trabalho, que é justamente oferecer ferramentas, condições para o crescimento. Por eu vir da iniciativa privada e hoje a associação, ela é uma empresa do terceiro setor, não é uma empresa, pode ser decidido, privada, mas todos os meus chefes são servidores públicos. Então, não ser servidor público não quer dizer que eu tenha vantagem, porque eu trabalho com uma estrutura e ali nós temos a maioria, toda a diretoria é servidor público, alguns aposentados, alguns nativa, então eu acabo vivendo essa cultura do servidor público. mais o enfoque, aquilo que eu quero e o que eu proponho é justamente isso, tirar, quebrar essa barreira, que eu também sofro essa imposição, porque eu convivo com pessoas com essa cultura. Então, eu como líder em uma empresa, líder de uma área, eu procuro aprender e ser democrático, só que é difícil você ser democrático, porque um bom líder tem que saber delegar. Então, o grande problema aí, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é justamente, às vezes, a pessoa está colocada numa posição de liderança e ela não está qualificada para isso, ela foi colocada por alguém imaginando que ela está lá e é capaz. Então, no serviço público é isso, as pessoas são colocadas no lugar que não deveriam estar. Na iniciativa privada, isso acontece? raramente. Acontece, acontece. Mas, o líder tem que mostrar potencial, condições e algo muito importante que eu vejo, Cláudio, e que a gente conversou, é criatividade. Como o servidor público ser criativo dentro do seu trabalho, dentro da sua vocação e também a questão da motivação. eu viajo bastante o estado todo, eu dou palestra no estado todo, lido com municípios, não sei se aqui tem gente de município, não, lido com prefeituras, então, eu estou lá em Rifaina, Rifaina é lá perto de Franca, uma região lá bem distante. como é que eu lido com aquelas pessoas ali, como é que é a motivação lá ali, sabe qual é? Hoje, no município, em alguns municípios, o melhor emprego que tem é na prefeitura, então, a pessoa luta, a vida, para o emprego. nas grandes cidades, hoje, a iniciativa privada oferece condições, na área de recursos humanos, hoje, eu tenho dificuldade para contratar um bom profissional na área de recursos humanos, gestão de pessoas. Se eu tenho essa dificuldade, onde eu tenho condições de pagar um bom salário e tenho condições atrativas, no serviço público, fica mais difícil ainda. Então, eu penso que o nosso trabalho e isso que eu tenho lutado é justamente isso, tentar de uma forma ou de outra. Eu sei que é difícil, é um grande desafio e eu estou envolvido nesse desafio. É realmente tentar a criatividade, a motivação. E, agora, isso que você disse, e foi bastante enfático, até algum momento eu fiquei meio com medo, mas... É justamente isso que a gente precisa quebrar. E eu vou dizer mais uma coisinha só. Como o meu produto é vender cursos e o meu público são vocês, e eu vou dizer, sabe qual é a demanda que eu tenho hoje? Eu não tenho curso ainda sobre isso, que lá na iniciativa privada nós chamamos de gestão do atendimento, que é como atender as pessoas. Eu estou sendo procurado por várias áreas, tribunal de justiça, tribunal de contas e outros, para, por causa da questão do assédio moral. Há uma grande reclamação por parte dos usuários, dos clientes, dos servidores públicos, da forma do tratamento. Então, hoje, eu tenho pelo menos três ou quatro entidades, inclusive juízes. Juízes, que parecem que estão acima da lei, eles estão precisando receber cursos de treinamento, condições, para tratar melhor os seus clientes. Então, essa é uma demanda que tem a ver com isso, aquilo que você disse. Pode ser que a pessoa não esteja no grau de hierarquia acima, ele está embaixo, mas ele não trata o seu cliente, porque ele diz a mesma coisa para o usuário. olha aqui, sou eu que mando, sou eu que decido, sou eu que defino. Então, eu tenho recebido uma demanda dessa que talvez possa ajudar justamente nas pessoas que lidam com o público. Então, há essa, porque o público mudou, as pessoas mudaram, nós estamos vendo as manifestações que estão aí, as pessoas estão procurando o quê? Aquilo que eu procuro e o que você procura. Um melhor atendimento. Então, eu também tenho que atender bem as pessoas e tenho que dizer, olha, cara, não é bem assim, não sou eu que mando aqui. O cliente, também não sou partidário daquela, o cliente sempre tem razão, que é o princípio de quem quer vender mais, o cliente sempre tem razão. Mas, o cliente tem razão. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho... Ivani. Ivani, me desculpe. Ivani. Ivani. Isso. Por favor, Ivani. Esse desenho aí para mim não me traz opressão. Eu fico abismado com o tamanho da pessoa de baixo. Não é a mão que é grande, a pessoa embaixo que é pequena. É assim que eu faço a leitura desse cartaz. Eu sempre me coloquei assim. Apesar da mão ser grande, que vem de cima, precisa saber o tamanho que você se coloca enquanto profissional, enquanto respeito, aquilo que... De quando você quer ser respeitado, os espaços. As pessoas precisam entender os seus espaços. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, e a grande maioria aqui já me conhece, eu tenho 32 anos de serviço público e uma grande parte fazendo gestão de áreas diversas. Um período, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda. Eu sempre falo que a Secretaria da Fazenda é uma grande escola de hierarquia e de domínio e de poder. É uma escola bastante interessante. Quando a Sônia falou aqui, eu pensei comigo, ela nunca passou na Fazenda. E não passou. Pode ter certeza que não passou. Mas não é depreciativo. É uma grande escola. Por que eu falo isso? Eu não sei se tem a ver um pouco com criação, porque criação envolve muito isso. Nossas bases vêm da família. Eu chamo a minha mãe até hoje de senhoras. Meus avós e meus tios são senhores e senhoras. Jamais o chameis pelo nome. Jamais. Isso me fere? Não. O quanto isso me fere? Não fere em nada. Absolutamente nada. E vem dessa educação, dessa coisa toda da família, do respeito. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha isso muito como da minha criação. Então, o fato de receber ordens, eu já recebia tantas ordens da minha mãe, do meu pai, é mais uma. Precisa saber o que eu respondo a isso, como eu respondo a isso, e como eu me sinto em relação a isso. Como é que eu me sinto quando alguém me manda fazer alguma coisa? Como que eu me sinto? Depreciado? Não depreciado? Como é que é isso? Eu não me sinto com problema algum. Talvez, tecnicamente, falando no decorrer, outro dia eu falava, falando até da questão até de assédio moral que você tocou. Eu estava em férias e uma colega minha de trabalho falou, nossa, eu fui assediada. Aí ela contou o episódio. Eu falei, de fato, isso é assédio. Tipo assim, olha, você tem que fazer isso. Tudo bem, faço. Não, mas você tem que fazer como uma obrigação de fazer. Tá bom, já entendi o recado. Eu estou mandando para você. Tá feito. Não, mas você tem que assumir isso. Não, espera aí. Você mandou fazer, eu fiz. Você mandou entregar, eu entreguei. Agora, eu tenho que assumir isso? Não, você mandou fazer, assuma você. Era uma questão de ideologias, de técnicas que você teria que ter respeitado. Nesse momento, eu realmente entendi que tinha sido um assédio. porque ordens, eu não sou contra ordens, eu recebo e as cumpro. Eu acho isso normal. Dou ordens também e espero ser atendida enquanto eu tenho uma unidade para tomar conta e tenho que dar respostas a ela. O fato é esse. Eu tenho que apresentar resultados. Isso é fato. Eu não posso apresentar resultados se todos resolverem para mim fazer. Não concordo, viu? Eu não vou fazer. Aí, que ótimo. Que ótimo. Então, olha, cidadão, é o seguinte, o pessoal que trabalha comigo, que você pôs aqui dentro, que você elegeu, que nos escambar o A4, não quer fazer porque eles não querem. Entendeu? Então, eles não vão fazer. E você fica sem o serviço. Porque eles resolveram não fazer. Então, não é bem assim. As relações não podem ser tidas como assim. existem, nós vivemos num sistema burocrático, e ele é essencialmente burocrático, serviço público. Por conta disso, ele é hierarquizado. Então, tem essas relações. O problema é como você se vê, como você se coloca nessas relações. Se você quiser ser pequeno, você vai ser eternamente pequeno. E essa mão grande, ela vai vir massacrando mesmo. é você que criou esse espaço e esse tipo de relação. Foi você que não se colocou. É assim que eu vejo o conjunto como um todo. Fica muito difícil. E eu estive dos dois lados, tive a oportunidade de tanto estar como gestora e como não gestora. E até como gestora, já até perdi posições. Fui convidada a me retirar por desobediência. É porque eu sou desobediente. Eu sou bastante. Eu não tenho medo de ser desobediente quando eu acredito. Então, eu vou até o fim. Eu defendo a minha posição. Só que precisa saber defendê-la. Precisa saber acreditar. Precisa colocar. Precisa entender os riscos que se correm. Tudo está em jogo. A vida da gente vive para ser vivida. E ela é um grande jogo. É um jogo de relações, de sentimentos. É assim que eu vejo. Para mim é tudo muito simples. Não é nada complexo. Que bom, Ivani. Que bom. Eu tenho uma coisa que eu digo assim, sabe? Trate os outros... Como é? Trate os outros como os outros gostariam de ser tratados. Porque os outros não são eu. Eu, por exemplo, eu tive a semana passada, um rapaz me disse, Cláudio, eu me dei conta, um engenheiro de altíssimo nível, negociador, falou assim, eu me dei conta que eu saí da última empresa por causa da mesa. Porque não tinha mesa para ele trabalhar. Tudo bem. Ele poderia se fazer poderoso. Mas eu acompanho. Aquele cara já fez um trabalho comigo em 2005. Então, eu estou acompanhando o poder dele. Há muitos anos, aliás. Ele já está poderoso. Acontece que se eu não der uma mesa para ele, ele não se sente produtivo. Por mais que eu, se você me der uma mesa, eu me sinta produtivo. Ele não produz. Ele me disse isso, gente. O meu jeito de falar assim é meio alto. Mas não fui eu. Ele me contou. Falou, Cláudio, fiquei sete meses lá, não fiz nada porque não tinha mesa. Eu estou falando da iniciativa privada. Então, eu quero dizer com isso, que as pessoas são suscetíveis ao ambiente, de maneira diferente, ao outro de maneira diferente, e que eu preciso encontrar uma linguagem para o outro. Porque eu posso ter uma tolerância à atenção, à pressão, tal, x, e o outro não. E isso não faz do outro alguém que não pode ser muito mais produtivo, inclusive, do que eu. Porque eu tenho que localizar as forças do outro e não as fraquezas do outro. até ajudá-lo a ele se comportar. E, olha, eu estou falando de negociador de milhões. Então, é lógico que eu falo para o cara, bicho, cara de bravo e diz não. Você está falando de cinco milhões de dólares. Não. 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 Aquilo roxo. Não. Você posiciona. E ele está evoluindo. Agora, isso não muda o fato. Foram sete meses de improdutividade porque ele não tinha uma mesa. Até você mudar o mundo mental dele. E aí, eu te entendo, Ivani, porque eu também tive que batalhar. Porra, eu já perdi muita produção, talento, gente. Então, o que eu faço? Eu, como líder, tenho uma generosidade e eu preciso ter energia, paciência e generosidade. Porque isso custa, viu, pessoal? Custa você ir até o outro, ajudar o outro a crescer, porque, se eu levar o outro como eu, a minha tolerância à tensão... Gente, eu não vou me comparar com o outro, nem quero. Desculpa, mas... Nesse sentido, só de que o outro tenha um espaço. Não, sim, mas, assim, como você até colocou aqui uma hora, você é colocado, às vezes, como líder, e a grande maioria acontece isso no serviço público, e a Sônia também falou isso, você não é colocado porque você tem perfil para ser. você normalmente é colocado porque você tem um grande conhecimento da área. Então, espera-se que, com isso, você possa dar uma produção adequada e uma resposta adequada que os governantes pretendem. Bom, mas nem sempre é assim, porque você tem uma equipe, às vezes, que não responde a isso e também não tem o mesmo formato. você é colocada sem ter esse perfil adequado para isso. Mas eu, especialmente como líder, outro dia fizeram um perfil de mim, sabe? Eu respondi um questionário fantástico. E o pior não é nada. Eu sei que o pessoal que trabalha comigo leu e começaram a dar risada na sala. Eu virei e falei, não, olha, perfeito, é a minha cara isso daí. Certo? Não, era a minha cara, viu? O professor é incrível. Então, é assim, a Ivani é muito impaciente, totalmente impaciente. Certo? Eu não tenho paciência. Eu sou uma líder sem paciência. Está falando para fazer? Faz. Vamos encurtar o discurso. Entendeu? Porque nós não temos tempo para o discurso. E a gente tem tempos certos, horas certas para discurso. Eu tenho a hora do café, que eu faço bastante discurso, escuto bastante. Mas tem horas para tudo, como diz o outro. Então, eu, como líder, tenho minhas falhas, porque eu não sou muito líder, não. Eu sou uma boa pioa, sabe? Que produz bastante. Se me derem uma mesa, eu faço horrores. O problema é que eu não tenho uma mesa. Eu tenho várias mesas, com gente dentro delas. E é aí que faz a diferença. É aí que faz toda a diferença. Então, essa coisa do poder, de lideranças, às vezes você acaba exercendo sim, você coloca a mão e você deixa o cara pequeno mesmo, porque se você deixar ele crescer, é problema. Então, você abaixa. e se ele não for suficientemente grande, ele se abaixa mais. Então, isso tem a ver também... Eu reconheço tudo isso, porque se você não reconhecer, você é burro, no mínimo. A gente tem que reconhecer essas coisas. E como é que você faz? Porque quem não reconhece, no mínimo, está alienado do próprio poder que emana e do poder que lhe é dado. Então, não vamos ser aqui crianças achar que isso não foi lhe dado. Isso lhe foi dado, sim. E você faz uso. Agora, eu preciso saber como é que é a forma que você faz uso disso. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu sou do tipo daquela pessoa que peço, por favor, uma, duas, na terceira vez, eu pergunto se quer que eu tire o por favor. Ótimo. Muito obrigado. Falou agora a sua vez. Eu estou vendo que você está louca para falar, esperando um gancho. Só antes de você falar, deixa eu só colocar uma coisa. Você falou do discurso. Veja, discurso é uma coisa. O ser humano tem uma coisa dentro dele que é a força da sua intenção. Está certo? Eu tenho uma intenção. Aí, eu me comporto de acordo com a minha intenção. Certo? E gera um impacto. Certo? Quando a minha intenção e o meu comportamento estão desequilibrados, aí eu estou no discurso. Porque, de onde eu estou falando? Um discurso, e aí eu quero aproveitar bem a palavra discurso, um líder mesmo, ele não é para ficar fazendo discurso. Ele é para ter uma fala poderosa, oportuna, adequada, em momento relevante, ser específico e tem que falar de dentro dele. O discurso, você percebe o discurso? Você percebe de onde eu falo? E aí você sabe o que é o discurso. Então, só essa diferenciação entre a fala poderosa de um líder e o discurso. São claramente, ali que tem o poder da manipulação, não é? Porque, ah, como que ele fala bacana, não é? Não, 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 espera aí, espera aí. É de onde eu falo? Para quem eu falo? E por que eu falo? Então, só para colocar a questão, um líder no operacional, no dia a dia, e eu sou um líder do dia a dia, eu tenho um sítio, eu cavo, eu sou realizador, eu sou realizador no campo material, sempre fui, do dia a dia. Então, por isso, a presença pedagógica do líder, e aí não é um discurso, porque ele está próximo, onde as coisas acontecem, e aí ele pode ter essa presença pedagógica. Não através de discursos, porque discursos realmente, ela tem razão, nós estamos porraque de discursos, porque não está conectado o que o cara fala, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vive. E esse discurso, isso aqui é discurso até você me encontrar lá fora, até encontrar cada um de nós para ver o quão somos íntegros. Isso é um trabalho para a vida toda, é um trabalho para a nossa vida toda. Por favor. Então, já que você entrou na fala e pediu para a colega esperar um pouquinho, vou pedir para você me dar licença também um pouquinho. Eu não vou falar nada. Ele falou da iniciativa privada, eu tenho dez... Antes de entrar no serviço público, eu trabalhei em recursos humanos em uma iniciativa privada. Dez anos de iniciativa privada. E acho o funcionário público extremamente criativo, porque a gente tira leite de pedra, a gente trabalha sem material, a gente trabalha sem um monte de outras coisas, mas a gente vai dar conta do recado. E, quando eu falo na história de ser agressivo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é por conta de que nós temos que saber o nosso papel. Obviamente que tem situações que você não tem como falar, olha, Benzinho, nós temos que fazer isso, mas a gente tem que fazer isso porque fulano precisa... Não, tem situações que a gente é obrigado, que o gerente é obrigado a se posicionar, e aquilo tem que sair pronto. Só que eu sou a favor e acho que isso, graças a Deus, tem mudado, é da gestão participativa. Obrigatoriamente, você tem que trazer a sua equipe para o seu lado. Porque, se ela não reconhecer, se ela não sabe o que ela está vendendo, por que ela está fazendo aquilo, seremos alienados mesmo. De repente, a gente está fazendo só por fazer, a gente não sabe o que está acontecendo, mandaram fazer, eu faço porque me mandaram. Então, acho que a minha geração, muitas das pessoas que trabalham comigo, aprenderam esse lado crítico. A gente tem que sentar, discutir. Não preciso saber. Obviamente que nós, que trabalhamos a nível de governo, a gente sabe que nem toda demanda é clara. Muita demanda vem para você fazer e cumprir, pronto. Mas, até neste momento, a gente tem que dividir com o nosso parceiro, porque, senão, você tem uma pessoa que está executando sem ao menos saber o que está fazendo da vida. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu não falei nada, porque fui surpreendida ao chegar aqui. Não sabia que ia participar da mesa. Como diz o tema, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu tenho juízo, eu vim para participar. Alguns já sabiam. que eu iria participar da mesa, mas eu fui pega de surpresa. Ela tem a mão para mim. Pois é. E o que eu vejo, assim, em relação à mando, à linha de mando, eu vejo que o gestor, ele faz, é o papel dele, que ele tem que fazer como se fosse um direcionamento. Eu vejo, assim, que o gestor manda como direcionar a sua equipe. Como a Ivani disse, que ela não tem uma mesa, ela tem várias mesas. A gente não tem várias mesas, mas várias cabeças. E a minha forma de liderar é estar participando junto à equipe, a interação junto à equipe. Então, eu não cuido de mesas. A gente, como você também, cuida de pessoas. E a gente, eu prefiro liderar, comandar junto às pessoas. Um trabalho em equipe, participativo. Essa é a minha linha de pensamento em relação ao mando. Construir juntos. E como é que você se sente hoje? Isso mudou bastante. Porque você diz aqui, olha, eu vim aqui exatamente porque alguém mandou e tal. O que eu quero provocar é o seguinte, gente. Nós temos escolha. Se eu quiser sair daqui agora, largar esse microfone e sair andando, eu vou sair. Olha, não é por nada, mas foi o funcionário que mandou eu subir aqui. Então, está vendo? Você viu só? Então, está bem. Agora, eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu escolhi ficar aqui. Eu sou um protagonista. Então, a minha história eu estou escrevendo diariamente. Então, essa questão não é que você veio, mas você escolheu. Do fundo, no fundo, ela poderia ter dito não. Ela disse sim e veio. E é assim que a gente faz. Porque na vida a gente tem que dizer sim e não, senão fica radical, né? Só o que eu quero. Tem um equilíbrio. Mas eu sou o protagonista. Eu não venho aqui porque alguém me mandou. Eu não venho aqui porque você me mandou. Eu venho aqui porque eu quis. Porque eu escolhi. Eu escolhi vir aqui. É uma escolha minha. Poderia ter escolhido não vir. E tudo na vida tem custo e consequência, né? Tem custo e benefício, não é? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Mas só isso. Então, você escolheu estar aqui. Nós escolhemos aceitar o poder. Nós escolhemos ser desqualificados ou manipulados. Nós escolhemos. Nós escolhemos. Em negociação, eu digo assim, o cara te manipulou, você é responsável pelas manipulações. Ele te coagiu, você tomou uma decisão por coerção. Natural, gente, que um líder, se o barco está pegando fogo, cara, você não precisa nem falar. Você olha para a sua liderança, você está conectado com os seus liderados, e o liderado não precisa nem falar. As palavras vão... É só de olhar. Sabem disso? Já viram isso? Porque foi dada uma conexão, foi criada uma conexão. E eu falo da questão da mesa, mas eu vivo no mundo virtual. Eu estou no tablet. Eu digo para as pessoas, onde é que você está? Não importa. Você pode estar na China. Daqui a duas horas nós temos um trabalho para fazer. Mas eu digo que algumas pessoas têm uma questão do espaço, da sua inclusão social, e o espaço tem a ver com isso. Não é? Que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de ser controladas, elas querem apenas controlar, e eu vejo isso em vendas. Eu dou muito treinamento de vendas. Você pega para um vendedor e fala assim, fique sentado aqui, desligue o celular e preste atenção em mim. Eu nunca falei isso. Nunca pedi para alguém desligar o celular. Vendedor. Nunca. E sabe o que acontece? Teve uma outra vez que eu tive que chamar a turma na xinxa, que tem que chamar também, porque liberdade vem junto responsabilidade. Então, dei liberdade e o grupo tal. Mas fora isso, 20 anos dando treinamento de vendas, milhares de vendedores, Unilever, qualquer coisa, nunca tive um problema com os caras. Por quê? Eles não querem ser controlados, gente. Se eu começar a falar, desliga o celular, é aquela correria no banheiro lavando o rosto, perguntando quando é que vai acabar esse troço. Agora, se eu uso o poder de influência, se eu estou com eles, eles ficam lá, eu não preciso mandar nada. E se sair do... Eu chamo, falo, aí pessoal, liberdade e responsabilidade, não é? Eu ofereci a liberdade e agora eu quero a reciprocidade com a responsabilidade. E pronto. Trocando, tiver que falar um tom de voz mais forte, mais assertivo e não agressivo, acontece que eu tenho percebido, viajando o Brasil inteiro, é assim, nós, eu vou generalizar, me perdoem, nós temos dificuldade de dizer não. Isso é cultural, nós temos dificuldade de dizer sim ou não. Sim, isso é uma dificuldade cultural. Se você for mais alemã, você vai encontrar a gente se posicionando. Então, o que é liderança, se não pessoas que se posicionam? De maneira articulada, inteligente. Não é obedecer ou não obedecer. Não é oito ou oitenta. Entre oito e oitenta tem setenta e duas possibilidades. E uma mente aberta, uma mente que ainda não está no binário zero um, zero um, zero um, ela contempla uma série de possibilidades. Para ela não é eu domino, você é dominado. A gente reveza, up, down, up, down. Tem hora que ele pode te dar um comando e você atender. Ele é seu subordinado, vamos imaginar assim, mas não pode. O meu subordinado me dá um comando e eu atendo, gente. Por quê? Eu sirvo a ele. Bom, o Cláudio falou muito em negociação, mas usando o aspecto econômico e financeiro. Mas, na realidade, no dia a dia, entre liderados e equipe, nós também temos que negociar. Enfim, na nossa vida, nós negociamos com o marido, com a mulher, negociamos com o filho, negociamos. Então, há sempre uma negociação. Negociamos com o trabalho, com o chefe, com o próprio trabalho. Há sempre uma negociação. Mas o princípio que a gente usa a palavra negociação, desculpe, no aspecto, que quando a gente fala, bom, eu sempre tenho que ganhar. e negociação nem sempre é isso. Às vezes, no mundo econômico, você diz, eu tenho que ganhar, senão eu fico no prejuízo. Mas, na vida, a negociação faz parte. Uma hora você cede, outra hora você ganha. Então, no trabalho, no ambiente do trabalho, nós também temos que negociar. E um grande problema que eu vejo é a questão de ser sempre o melhor. A negociação dá a ideia que, quando você ganha, você é o melhor. Infelizmente, nós temos na cultura do trabalho isso. Será que eu sou o melhor? Bom, você pode não ser o melhor. Mas não é por causa disso que você também vai ser o pior. Então, se você não é valorizado na sua equipe, no seu trabalho, na sua área, você tem que dizer assim, bom, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu sou ruim desse jeito? E, às vezes, você acaba incorporando isso e passa a não produzir, a não se motivar, como dizia ela, não ser criativo e, às vezes, fazer sem ferramentas, sem condições. Então, eu gostei muito dessa questão de negociação, mas usar nesse sentido. Você tem que negociar no seu trabalho. Então, você não faz. Você tem que negociar na sua vida. Nós temos que negociar, eu tenho que negociar. Aqui nós estamos fazendo uma negociação. Vocês estão aí, nós estamos aqui, estamos negociando. O que nós vamos ganhar? Qual é? É a experiência e é algo que vai levar para a vida. Então, nós procuramos ser sempre o melhor. Esse é o nosso objetivo. Mas, se você não é o melhor, você também não precisa ser o pior. Então, não seja o pior. Seja sempre alguém que pode contribuir e, assim, você vai estar valorizando você como ser humano, você como pessoa, você como indivíduo e você vai ser útil para a sociedade. É isso que eu tinha que dizer. Obrigado. gente, eu acharia bom vocês conversarem, participarem um pouco também. É a hora? Já, Tiago? Deixar o grupo participar um pouco, fazer perguntas, provocar, trazer energia daqui, do grupo para cá. Aproveite a oportunidade de expressão de poder. Por favor. Pessoal, boa tarde. Eu sou Isabel, trabalho na Escola de Formação da Secretaria da Educação. Já tenho 36 anos de serviço público. Estou agora partindo para a minha aposentadoria. Por quê? Porque eu cansei de mandar e cansei de obedecer. Pelo seguinte, nem sempre quem manda pode e sabe mandar e sabe por que está mandando. E nem sempre quem obedece sabe por que está obedecendo. Porque às vezes quem obedece sabe mais do que quem está mandando. Então, essa relação de poder no serviço público, ela é assim, muito cruel. Porque de repente, eu costumo dizer assim, você está chefe, você não é chefe. Quem tem, às vezes, mais conhecimento é aquele funcionário que não teve condições de se qualificar ou que o próprio Estado não ofereceu a qualificação para o funcionário. Eu fiquei 30 e poucos anos como oficial administrativo. Não me envergonho disso. O meu salário nunca deu para fazer uma faculdade. Hoje eu estou diretora. Estou fazendo gestão de recursos humanos por acreditar que a gente pode melhorar as relações entre líderes e liderados e entre pessoas até de um mesmo nível. Só que é muito difícil saber mandar e saber obedecer. tem momentos e momentos. Muito bom. Muito bom. Gente, um gancho enorme. Eu acho importante você usar a palavra cruel porque eu não acho... Como é que nós vamos superar a realidade se nós não aceitarmos a realidade e a percepção que eu tenho da realidade? Então, se eu acho cruel, é o que eu acho. Porque eu digo assim, verdade. Sabe o que é verdade? Eu vou fazer um discurso sobre a verdade agora. Verdade é o que você sente, o que você pensa agora. Eu não tenho condições de entrar na sua cabeça e dizer, não, você não está sentindo isso, viu? Por isso que quando você fala para o outro, você tem que, você tem que, você tem que, o outro pode entender aquilo como eu não tenho alternativa. Então, não é só uma questão econômica a negociação, porque eu tenho visto, gente, diariamente, alguém deixar... Eu ponho números para as pessoas e elas se distraem com os números e deixam milhões na mesa, todo dia. E ficam surpresas olhando para mim e dizendo... Alguns pensam que viram Deus. Porque foi só uma percepção, um insight. E o cara descobriu que ele ficou hipnotizado por uma meia dúzia de números. E esqueceu dimensões que não são apenas econômicas, mas dimensões culturais, dimensões sociais e dimensões organizacionais também. Que como é que está desenhada a estrutura. Porque eu ocupo o poder dentro de uma estrutura que você desenha. e eu vou lá ocupar aquela posição de poder. Depois eu me desapego dela, que, aliás, é fundamental nessa cultura que eu vou trabalhar agora em Salvador. Desapega, meu. Desapega da posição para pegar outra posição e deixa alguém. Então, lá naquela cultura que eu vou trabalhar, se apegar a uma posição, isso é um pecado mortal para a vida profissional. Desapega aí. Desapega. e deixa alguém ocupar a posição. Agora, existe uma dinâmica que permite isso. Plano de carreira e sucessão, movimentação de pessoal, pessoa certa no lugar certo. E se não tem qualificação para a liderança, o que faz? Qualifica, 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 qualifica. Se é técnico, mas não é líder, precisa treinar. Precisa treinar. É uma habilidade que tem pouquíssimos líderes, inclusive de cima para baixo. E várias vezes eu vou dar curso de negociação e fico sentindo falta dos chefes. porque aí eu fico estimulando o cara a ter uma mente aberta, a fazer uma investigação, entrar eu igual a ele, perguntar para o chefe se ele está negociando, ele vai, né? Ele vai. Mas a gente vive num sistema, visão de grupos, visão sistêmica de grupo. E quando ele vai, o que acontece? Porrada no caboclo, né? Ele volta. Então nós precisamos preparar a cultura também. Aí você estimula as pessoas e prepara a cultura. Eu sempre digo, uma vez fui dar um treinamento, chegou uma turma, tudo assim meio morrendo, e eu não sabia o que era aquilo. 2008, crise econômica. Cadê o nível de energia daquelas pessoas? Engenharia, todo mundo morrendo. Eu achei estranho. E falei, tinha a secretária do presidente, falei, eu quero falar com o presidente. Ainda bem que um dia, quatro meses depois, o presidente me ligou. Eu acho que o presidente da empresa achou que eu ia falar mal dos funcionários. Eu não falei mal. Nem mal nem bem. Eu falei assim, você, a equipe, é reflexo da liderança. você, e não é a equipe, você é responsável por aquilo. Sacode a poeira, mano, você é o líder. E aqueles caras todos assim. Eu disse, aquelas pessoas não estavam motivadas, não tinham energia, não sabiam o que estavam fazendo lá. E tem outra. Depois eu descobri que eles já tinham pago para a minha empresa de treinamento o valor antes. Quer dizer, uma empresa privada que paga antes, pega o serviço depois só para queimar a verba de treinamento porque vocês sabem como é que funciona. Eu estou falando de empresa privada. Então, o cara queima a verba de treinamento, põe no meu caixa porque depois ele justifica, está certo? Isso é bom ou mal, dever, valor ou não, eu não gosto, não gostei. Primeiro de adiantar o dinheiro. Eu sou meio honestão, vamos dizer, ou tento ser o máximo. Não gostei, por que vai adiantar o dinheiro para mim? E falei com o presidente lá e ele fez um trabalho de liderança e cultura. O problema não é da equipe, o problema é do líder lá. Era o líder que desqualificava a equipe. Cláudio, geralmente líder não participa gerente, diretor de treinamento. Esse é o grande problema. Eles precisam ser treinados, mas eles que fogem. Se eu estiver na minha escola, eu já tenho 3.500 alunos. Se eu disser que eu tenho um diretor, eu tenho um gerente, eu tenho um diário que fizeram dos cursos, pode ser que eu esteja até enganado. Mas é esse o problema. gerente, diretor, se acha capaz, ele acha que ele não precisa de treinamento. Aí acontece. Há um pouco de controvérsia com relação a isso, porque nem sempre ele tem oportunidade para isso. Tempo hábil, até pelas próprias demandas. Então, há um pouquinho de controvérsia em relação a isso. Eu não posso, não acredito nessa generalização. Eu acho que nós temos secretarias de Estado que trabalham muito bem essas questões de liderança e vêm trabalhando muito bem com liderança. Aliás, o nosso programa é voltado para isso, é voltado para líderes. Exatamente por isso, para tentar fazer essa melhoria. Eu sou uma líder que participo dos cursos, porque eu acho que eu tenho a ganhar com isso. então faz um pouco de diferença. Não que eu não vou continuar sendo chate, autoritária, como sempre, mas eu estou envelhecida demais. Eu estou que nem ela, colega, falando assim, olha, eu estou precisando ir embora. Eu tenho menos tempo que você. Consegui ter menos tempo. Outro dia falaram assim que só ia ficar duas pessoas na minha área. Era eu e mais uma que tem 72 anos. Eu falei, meu Deus do céu, que fama que eu tenho. mas tudo bem. Mas é mais ou menos. Tem uma hora que a gente precisa saber se retirar, porque a gente está no limite. Mas, voltando um pouquinho nas questões da liderança, eu só quero contar uma coisa que, quando eu ingressei na Secretaria da Fazenda, que eu acho isso uma coisa que eu aprendi de uma forma dolorida. Na época que eu entrei na Secretaria da Fazenda, em Santos, teve uma greve de ônibus e eu cheguei atrasada dez minutos no meu trabalho. Lá se bate cartão, ponto. Então, ao bater o ponto, eu falei, nossa, por quinze minutos eu não perco, porque a gente tem umas perdas salariais. Aí eu peguei e falei, não, eu quero conversar com o diretor. Porque greve, como é que eu ia fazer? No dia seguinte, eu ia acabar chegando atrasada. Eu era muito jovenzinha. E eu fui falar com o diretor, demorou para ele me atender. Aí ele me atendeu, eu contei para ele, eu venho de São Vicente, então eu não consigo, porque os ônibus são muito cheios, estão em greve. Ele falou assim, levanta mais cedo. Foi a resposta que eu obtive dele. Na época, aquilo foi muito cruel para mim. Eu era muito novinha. Eu era muito séria. Levava o trabalho a sério, acreditava no trabalho. Com o tempo, hoje, se me perguntarem se aquilo me dói, eu vou responder o seguinte, vocês vão me achar uma bruxa. Ele estava certo. depois de 32 anos, ele não estava errado. Foi a minha experiência, durante todo esse tempo, mostrou que aquele senhor não estava errado. Foi uma conscientização. Eu queria entender com o passar do tempo. E a minha leitura daquilo foi a seguinte. Que ele não é que ele foi desumano. ele queria mostrar para mim que tinha-se alternativas. E que eu não estava vendo o leque da alternativa. Foi essa a leitura que eu fiz após 32 anos. Acho que é isso. meu nome é Leila, sou da Secretaria da Administração Penitenciária. Estou no serviço público há 15 anos e sou diretora há 12. Uma coisa que acho muito difícil na administração pública é a hierarquização. É muito hierarquizada. Eu sou diretora, mas eu tenho um diretor. Tenho outros diretores abaixo de mim. Então, são muitos chefes. E muitas vezes, como a Ivani falou, do funcionário às vezes se colocar abaixo, muitas vezes o funcionário não consegue chegar, a reivindicação dele não consegue chegar em quem vai ter a decisão, em quem tem o poder de decisão. Porque muitas vezes quem tem o poder de decisão não é só o meu chefe, é o chefe do chefe do meu chefe. Então, isso acho que é um problema muito sério, muito grande no serviço público, que acho que é uma das coisas que precisa de mudança. É isso. Existe uma tendência, inclusive em outras áreas, de empoderar as pontas. O que eu quero dizer com isso? Antigamente você tinha o vendedor. Hoje, você tem às vezes um gerente de vendas que cuida de um negócio, que tem um orçamento na mão. Então, em vez de desempoderar a ponta, eu empodero a ponta, porque agiliza o processo de decisão e tudo. Então, há uma tendência de ter cada vez menos níveis organizacionais num fluxo e refluxo de quem? Eu vou falar aqui da empresa privada, do acionista para o cliente, do cliente para o acionista. Não existe mais nada além disso. É uma linha contínua do acionista para o cliente, fluxo e refluxo. Então, quanto menos o nível organizacional, melhor. Você descentraliza, empodera e, lógico, prepara aquela pessoa para lá na ponta tomar decisões. O contrário é centralizar, perder o time da decisão, fica tudo muito lento. Eu vou conversar contigo e pergunto, onde é que está o poder? Não está na mesa, está numa segunda instância, numa terceira instância. Então, talvez isso seja uma parte do nosso processo de troca de informação, mas decisão, decisão mesmo, a gente quer ver na hora que o cara tem a caneta na mão. Isso é o cara que decide, fecha e não fecha. É ágil, rápido. É preciso mudar, ter menos níveis organizacionais, empoderar as pontas, fazer um desenho organizacional orientado de quem? Daquele que financia o negócio de vocês, que é o cliente, para aquele que você presta serviço, que também é o cliente, que é o povo. É esse o fluxo. O resto é cotovelo, burocracia, concentração de poder. Eu estou simplificando e generalizando por força da oportunidade. Então, você disse da generalização, muitas coisas são generalizações. E nós temos que tomar um tremendo cuidado, porque não existe o funcionário público, existem vários funcionários públicos. Existem vários seres humanos diferentes nesse jogo. Eu só queria apontar dois aspectos pelo que a colega falou. Primeiro, que às vezes você é extremamente a organização, ela é muito vertical em função do tamanho dela. A grandeza dela faz com que você pique a organização de tal sorte a poder dar maior agilidade. Porque senão seria um comandante para milhões de pessoas, o que torna inviável a gestão. Você vai continuar não conseguindo chegar no poder decisório. Então, isso é um fator bastante relevante. E outro fator que eu acho que não... Eu acho que o gestor público ele se esconde por trás de normas. Existe uma linha muito tênue entre o que está na norma e que deve ser atendido. E nós, como gestores, temos que cumpri-las, assim como qualquer servidor, ele está regido por elas. Mas também tem aquele outro aspecto que tem muito a ver com a gestão. Que não precisa estar na norma escrita. Você tem poder para decidir, só que você não decide. Você joga para cima ou você se esconde atrás da norma. Então, tem muito disso no serviço público. Muito. às vezes um dirigente poderia estar fazendo tranquilamente tomadas de decisões que não estão escritas e que não vão ferir. E ele não o faz. Então, isso é uma coisa de discussão que a gente deveria ter no âmbito do serviço público. Qual é o empoderamento a ser dado para o gestor em qualquer dos níveis de tal sorte que ele realmente possa conduzir pessoas corretamente, fazer com que sua equipe realmente tenha uma unidade, tenha alguns resultados bem mais satisfatórios. Dar esse poder a esse líder. Mas ele, mais do que nunca, ele assumir. Porque hoje ele não assume. Ele se esconde. Tem que se apropriar. Ele tem que se apropriar. O gerente, acho que é isso que falta mesmo. Hoje em dia, ele tem que se apropriar da posição que lhe é dada. E é o que a Ivani falou. A nossa secretaria é uma secretaria grande. Nós temos as nossas unidades e, de repente, você vê uma demanda que isso poderia ter sido resolvido lá na ponta, sem que ninguém tivesse envolvimento. E isso vai sendo jogado até chegar em uma instância maior. Porque aquele gerente não quer se indispor com o funcionamento e ele foi arrumando desculpas e jogando para frente para alguém segurar a batata quente. É aquele famoso no serviço público hoje eu estou, amanhã eu não vou estar. Isso atrapalha muito a questão da gestão. Eu passo o dia gerenciando isso. Boa tarde a todos. O meu nome é Eliana. Eu trabalho no Arquivo Público do Estado, que é uma unidade da Casa Civil. Então, eu já estou no Estado há dez anos e eu venho de uma realidade que nós éramos um setor com cinco funcionários, trabalhando dentro dessa criatividade que a Sônia falou. Todos gostamos muito do que fazemos. Trabalhamos para um atendimento interno para todos os órgãos e entidades da administração e usando um pouco dessa criatividade, dessa participação para tirar leite de pedra, como você falou. E nós tivemos um concurso público no ano de 2010. Foi o primeiro concurso público da nossa instituição, uma instituição que existe há 300 anos. E foi o primeiro concurso público da história. Então, nós enfrentamos uma dificuldade, não sei se os colegas aqui enfrentam, que é gerenciar essas pessoas que passam em concursos, mas que não necessariamente têm uma vocação ou um interesse para determinada atividade no Estado. Então, nós procuramos trabalhar com essa questão da motivação, dessa liderança participativa, colocando ali os funcionários nesse processo criativo, mas não é raro nós observarmos um pouco dessa questão. eu estou aqui, mas eu estou de passagem, porque eu sou advogado, eu quero estar no Ministério Público, eu sou dentista, mas não dei certo e vim aqui tratar de gestão documental. Essas coisas todas. Sou veterinário, sou isso, aquilo. Estou falando de caso concreto. E esse funcionário que entra com uma outra questão também. Eu não faço, eu não quero, eu sou funcionário público. Então, nós sabemos das instâncias até onde nós podemos chegar, dos processos, etc. Mas o fato é, as pessoas não vão ser exoneradas e não vão perder o seu cargo sem que cometam algum crime, até que se comprove. E outro fato é, é que vocês estão comparando bastante a questão da iniciativa privada, mas a iniciativa privada trabalha com bonificações, com promoções, e as pessoas vivem com esse medo ali de perderem os seus cargos. Isso é fato. E a gente, hoje, enfrenta um pouco essa questão lá na nossa instituição. Eu não vou aceitar ser substituto de chefe porque eu não sou obrigado a ser. Então, você tem diretor que não consegue substituto. Você tem uma atividade de atendimento ao cidadão. Você precisa viajar. O funcionário diz eu não vou viajar porque eu não sou obrigado. Então, a gente tenta administrar um pouco isso, em cumprir o que a lei determina, em trabalhar com essa motivação. Mas a gente percebe que a motivação é bem diferente no setor público e no setor privado. Eu também trabalhei na iniciativa privada antes de vir para o setor público. E a gente trabalha com mecanismos ali diferentes. Isso é fato. Então, eu queria saber um pouco sobre como os colegas pensam, como agem e como motivar. Porque nem todo mundo está ali porque quer estar, nem na iniciativa privada também. Nem todo mundo está ali porque quer estar. Mas como administrar um pouco esse conflito. não é? Olha, se eu pudesse. Deixa eu ver. Bom, é assim. Pode obter esse quinto. Não, não é bem isso. Mas é assim. Eu vejo assim. Você não vai mudar. Infelizmente, você não vai. Quem entra com esse espírito morre com esse espírito. Ah, mas morre. Então, eu acho que é nessa hora que a administração tem que utilizar os mecanismos que ela tem. Severamente. é essa hora que a mão vem. Ela vem e vem. É nessa hora que a mãe vem. Porque, assim, quando você recebe bem, quando você tenta... Porque é o que você está falando. Você falou, olha, estamos tentando motivar, estamos tentando trazer essas pessoas. Isso aqui não é casa de caridade, cara pálida. Sabe? Isso aqui é um cara paga imposto para você estar aqui. Eu tenho que olhar esse lado. A gente existe porque alguém paga imposto. Aliás, nós pagamos também. Para ele estar ali. Então, ou você, como gestor, se responsabiliza por isso e permite que isso aconteça, ou não permite que isso aconteça enquanto você estiver ali. Então, se fosse comigo, a mão ia descer. Você pode ter certeza. Mas ia virar um neguinho assim desse tamanhinho. Eu não tenho dó, não. Não tenho dó porque a gente precisa pensar que isso é público. Isso não é seu, não é dele. É mais do que isso. Nós precisamos dar resposta ao cidadão. Nós somos cidadãos. Quando a gente quer ir lá no DETRAN e quer ter uma resposta, a gente sabe o que é isso. Quando a gente vai lá na porta do hospital, a gente sabe o que é isso. Então, é igual. Eu não vejo diferente. Sabe? Aí eu não quero, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, carinha, vá se tratar. Espera aí, cadê o estatuto? Cadê o código? Você vai escrever que você não quer e eu vou aplicar. Eu vou aplicar uma, eu vou aplicar duas, e eu vou deixar o seu processo tão bem feito que juiz nenhum vai te colocar dentro. Mas eu vou ter trabalho. E aí é que o gestor não quer ter trabalho. Porque não é fácil. Esse é o ônus do gestor. Essa é a parte difícil. É lidar e não deixar que uma pessoa dessa mine a equipe, porque ela vai minar. Ela vai minar o seu trabalho de fazer introdução, de tentar fazer parceria, de tentar... Ela vai minar. Então, por que você quer aquilo lá ali? Se eu não trabalhar contra essa pessoa e não moralizar isso, eu estou, no mínimo, sendo conivente com a posição dela. Eu posso até não conseguir. Na grande maioria, a gente sabe que não consegue. Tem juiz que pega e manda integrar o infelite. Você exonera e o juiz bota lá dentro de novo para você tolerar aquele indivíduo. E ele ainda vem dando risada à sua cara. Mas tudo bem, você fez a sua parte. Entendeu a diferença? Eu acho que a diferença está aí. Se a gente não se posiciona, afinal, você é líder para quê? Qual é, de fato, o seu papel enquanto você atua? Só para dar abraços? Está tudo bem? Está tudo certo? Você não quer, também acha que você não deve fazer. Você vai ter que fazer a parte dele. Das duas. Uma, você sustenta e faz a parte dele ou você bota a mão. Eu concordo com a Ivani nesse ponto. Eu acho que nós somos administradores. Administradores públicos. E acho que quando você entra em qualquer empresa ou no serviço público, você presta um concurso. está divulgado. E foi uma opção sua. Está lá. Você não foi obrigado a prestar concurso, a tomar posse, exercício. E é um papel que tem que ser feito. Eu vim de iniciativa privada há 30... Eu tenho 40 anos de trabalho. Eu tenho 10 iniciativas privadas e 30 serviços públicos. E é assim. Você prestou concurso, você tem a sua tarefa. O grande problema nosso, que eu acho que isso permeia a administração, por isso que a gente tem muita coisa ruim, é assim. Não existe chefia, as gerências não se posicionam, e a de eterno você convive com tranqueira. Tranqueira. E, quando você decide tomar uma posição, não pode, porque você vai puxar o prontuário, ele tem uma conduta ilibada. Ninguém registrou nada. Ele é um funcionário perfeito. Então, como é que você tira isso do serviço público? Não dá. Você vai pegar a avaliação de desempenho dele, ouviu? Falaram assim para mim, essa pessoa não dá certo, porque ela não quer atender, não sei o quê. Eu falei, me chama o processo de estágio probatório. O cara nem tinha processo. Isso mesmo. Oh, carinha. Como é que você deixou passar isso? Deixa eu só comentar uma experiência aqui. Eu tenho trabalhado muito com trainees. Acho que uma centena deles, das melhores cabeças do país. Posso dizer isso. Posso ter passado dois dias com eles. Um último exemplo que eu tenho é um grupo... Eles venceram 14 mil concorrentes para chegar lá. E tinha uma grande empresa de varejo. E tinha uma moça nesse treinamento. Era um treinamento de postura, poder e postura, e muito elegante, muito refinada, educada. Eu sei que todo mundo saiu da sala, ela ficou, e, de repente, ela começou a chorar. A mulher na minha frente. Impecável. A pose, o composê era perfeito. E ela desmontou na minha frente. Eu pergunto, mas o que está acontecendo? Você está chorando? Ela me disse o seguinte, que o pai dela era general, e sempre teve uma educação que ela tinha que estudar muito e sempre tomar decisões com base em conhecimento substancial. Acontece que ela ia em um diretor de varejo, um cara rápido, e o cara cutucava ela e falava assim, eu quero a sua opinião, eu quero a sua intuição, eu quero o seu feeling. Sabe o que acontecia com ela? Ela congelava. Ela veio chorar para mim. Aquilo custou uma fortuna, gente. Mas ela veio chorar para mim. A minha pergunta é o seguinte, por que você não conversou com o teu chefe, que essa situação te deixa desconfortável? E, provavelmente, o teu chefe está preparado para dialogar com você e encontrar um caminho construtivo para ir superando essa dificuldade. Porque, se ela soubesse como superar, ela superava. Só posso dizer que a menina era o filé do filé em termos intelectuais, mas, em termos emocionais, ela estava chorando porque ela tinha que dar uma resposta sem fundamento e o pai dela disse que não podia. O que eu posso fazer, gente? Quanto custou aquela pessoa? Ela está chorando ali. Então, você vai falar, mas ela devia ser ou ela deveria? Ela deveria. Iniciativa privada, um monte de dinheiro, deveria, mas não... Gente, funciona ou não funciona? Não é? Às vezes, ou funciona ou não funciona. Então, a questão é que o líder, cada vez mais, ele tem um papel muito importante de ajudar o outro a florescer e se desenvolver a partir do ponto em que o outro está. E, lógico, dentro dos limites que a Ivani colocou, porque também... Tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. Tudo tem uma forma de dizer. O que acontece, muitas vezes, que eu vejo em liderança, sabe o que é? A pessoa vem conversar comigo aqui e eu trato a pessoa de tal maneira que ela sai daqui da nossa conversa muito mais pensando na maneira como ela foi tratada do que no processo que ela devia ter feito correto. Entende o que eu digo? Não. Já aconteceu com você? Não. Já aconteceu com alguém aqui? De sair muito mais tocada e movimentada pela forma com que o outro te tratou e eu, como dono do dinheiro, não pago ninguém para fazer o outro chorar e sofrer, eu faço o outro para fazer o cara produzir criativamente? Então, eu te pergunto, quem é que financia esse maltrato? Então, é uma forma, é uma forma, eu posso dizer um milhão, faça! Eu posso dizer faça. Existem um milhão de formas que podem surgir de dentro de uma pessoa para criar uma ponte com a outra. Não é uma forma só, é um milhão. Depende do seu repertório emocional e, para ser líder, tem que ter um repertório emocional. A doença que mais cresce no mundo, não sou eu, gente, a organização, ainda bem que tem Google, né? Ainda bem que tem neurociência, o cara entra no Google, pode ver as coisas. A doença que mais cresce é a doença mental. Quantas pessoas estão aí paradas tomando remédio, depressão? Nas organizações, em áreas de venda, eu conheço um monte. Conheço um monte. E aqueles são humanos, então tem que humanizar o que é humano. É lógico que você faz parte de uma equipe e nós estamos pagando. Mas entende essa menina como ela chora? Se você perguntar racionalmente por que ela chora, gente, ela é perfeita. Passou as férias na África do Sul com os pais, é rica, bonita, linda, bem empregada, mas está lá desmontada emocionalmente. Aí eu pergunto para você, funciona ou não funciona? Porque eu sou funcional, né? Eu sou funcional, gente. O negócio é que funciona, não é teoria. Funcionou, mas não está funcionando, entende? Por que não está funcionando? Porque ela não se sente, ela não confia o suficiente para dizer isso para o chefe dela, não é? Porque se ela diz chefe, eu não fui educada para dar insights. o chefe poderia dizer, ou o chefe simplesmente poderia dizer, olha, querida, me conta um pouco mais desse seu entrave, seu bloqueio. Aí você vai dizer, ah, mas o chefe tem que ser um pouco terapeuta? Óbvio que tem que ser um pouco terapeuta. Não precisa nem discutir, isso é lógico. A psique humana está em jogo. Não é letra morta, é o ser humano pulsando com as suas emoções, com a sua verdade. E é esse ser humano que deve ser produtivo, criativo, dentro das condições. Eu admito perfeitamente e concordo com vocês. Eu acredito na liderança em ambientes de escassez, porque eu vejo líder que tem dinheiro, orçamento, todo mundo que ele quer e não faz nada também. Conheço um monte. Então, eu acredito muito que dentro de organizações onde tem escassez de recurso, escassez de mobilidade, de estrutura, também surgem grandes líderes. Líderes que surgem nessa aventura da escassez. fazer uma colocação. O evento fala muito das relações de poder. E, trabalhando no Estado, você vê muitas reclamações, e não é pouco, foi até um dos motivos que ensejou esse tema, nas pessoas falando que estão endoecendo aqui, que o meu chefe não deixa eu fazer isso, que lá eu sou subestimado, as pessoas pisam em mim. E, às vezes, parece que essa relação de poder é única e exclusivamente ascendente. Então, sempre vem das chefias, das lideranças, seja quem for, para baixo. E, ao mesmo tempo, é falado constantemente, pelo outro lado, de quando existe o servidor que fala eu não faço isso, eu não faço aquilo. eu já tenho a minha estabilidade para garantir que eu possa falar não para você. Então, essa visão de cada um olhando sempre o seu lado e, às vezes, achar que o que acontece com ele é única e exclusivamente culpa sempre do outro, como que fica isso, eu acho que, na situação pessoal de cada um de vocês, dentro das organizações? eu concordo com o que o Augusto comentou, que eu chamo de ciclo de vitimização. A pessoa apanha do chefe no trabalho, chega em casa e bate na mulher, que bate na criança, que bate no cachorro. O servidor, às vezes, faz isso, ou o funcionário de uma empresa, uma telefonia móvel que você liga para reclamar que não está funcionando e a pessoa te trata mal, quase com esse ciclo. E você chega, desconta no seu celular e joga ele na parede, porque ele não está funcionando. Então, existe um ciclo onde não tem nenhum processo de relação mesmo, e sim de falar assim, a pessoa fica dando ordem, a pessoa quer que eu seja assim, e não olha esse lado. Quando você fala de relação, é isso, é o que vai e volta. Então, eu acho que seria bom as pessoas também colocarem como que se vê nisso, qual é o poder que elas têm também. Elas não são desprovidas desse poder. Tem um filósofo francês, que, na verdade, não é nem um filósofo, ele escreveu um opúsculo para contradizer o Maquiavel, ele escreveu o discurso da servidão voluntária. Ele diz que não existe rei sem subalternos. E não existe mesmo rei sem subalterno. Toda servidão é necessariamente voluntária. Mesmo que você esteja com uma arma na cabeça, você ainda pode dizer não, a consequência pode ser a morte, obviamente. Mas ela é sempre, ela requer essa adesão. E muitas vezes a adesão, até aquele líder que é tão bonzinho, humanitário, abraça todos, consegue a adesão de todos. mas para quê? Para considerá-lo ou outro um menor. Eu abraço ele porque ele tem as dificuldades dele e é bom que ele continue tendo as dificuldades que ele sempre vai precisar de mim. Então, eu acho que esse ponto é importante para ilustrar da perspectiva de cada um. eu não posso dizer que eu sou só autoritário, eu também não posso só falar, obviamente que minha chefe é sempre muito atenciosa, muito carinhosa, com toda... Uma brincadeira à parte, mas a gente não pode ter esse tipo de relação, de achar que a culpa é do outro. E isso, eu, pessoalmente, é o que eu mais ouvi até hoje, desde que eu entrei no Estado, e é constante. Não, é porque eu não consigo isso, eu não consigo isso, que não deixo isso, que não deixo isso, que não deixo isso, que não deixo isso. Eu falo assim, ok, concordo plenamente, mas e aí? E você com isso? Acho que seria importante as pessoas comentarem um pouco a respeito dessa experiência do vai e vem. Bom, em primeiro lugar, o seu nome é Fábio, sou da Hospitalas Clínicas. A Ivani queria parabenizar esse evento, as atividades todas do CRH eu tenho achado muito interessante, na internet tenho seguido, tem sido muito legal. Uma coisa que eu queria pegar é bem parecida nessa linha que você falou, que é o seguinte, as pessoas hoje têm uma tendência competitiva muito forte. Então, o que acontece? Elas são, quando você fala na relação de poder, elas transpõem essa relação de poder para ela em qualquer instância. A gente já ouviu falar todo mundo aqui daquela síndrome do pequeno poder. Eu sou enfermeiro de formação e a gente vê isso muito nicho no hospital. É muito vertical a coisa, então você diz assim, o enfermeiro ele oprime, aí quando o auxiliar se torna enfermeiro para a faculdade ele volta a oprimir, aí você tem o professor, o doutor que oprime, o assistente que oprime, o residente que oprime, e vem uma cadeia alimentar inteiríssima disso. Então, na verdade, quando a gente fala assim, manda quem pode, obedece quem é juízo, ele diz assim, não, as coisas estão mudando, as coisas estão mudando. Eu acho um pouco utópico, desculpa, discordar, ela é muito utópica. Talvez as relações do serviço privado sejam mais brandas no sentido de que a coisa é um pouco mais tranquila, talvez um pouco mais política, porque eu preciso daquilo, porque eu quero agradar o cliente, como você bem colocou. E eu até mascaro um pouco isso. Eu lembro de situações que eu trabalhei no serviço privado e isso foi muito marcado. E assim, não, você cala a boca e obedece, porque o cliente tem razão. Agora, quando você transpõe para o público, talvez a coisa tenha a tal da estabilidade, mas é marcado, você vê isso em qualquer instância, não importa o que seja, nem que seja naquela questão menor, sei lá, da cadeia alimentar, um escriturário, sei lá, que diz assim, chega lá um cara e diz assim, olha, eu preciso disso aqui. E o cara tem a chave da gaveta que abre aquele papel que tem o formulário que ele precisa. Ele diz, estou saindo para almoçar, não posso agora, daqui a pouco eu volto e te dou. Está bom? Isso acontece. Aí quando a gente pensa no título, manda quem pode, obedece quem tem juízo, a pergunta que me veio, que até os fatores que me trazem aqui é, o que eu faço com isso? Porque isso vai ocorrer. E aí quando diz, ah, isso não acontece, ah, isso está menos, ah, está não sei o quê, desculpa, eu não acredito nisso. Excelente pergunta, hein? Olha, não é por nada não, mas se esse cara que vai, tranca a coisa na gaveta, trabalha comigo, cara pálida, ele nunca mais precisa voltar. Entendeu? Ele não volta. Comigo ele não trabalha mais, porque ele não tem nenhum espírito colaborativo, detém conhecimento, um cara chatíssimo, mas acontece, acontece, não vou falar que acontece, mas quando você fala da cadeia, e o que o Tiago agora falou, que um vai passando para o outro, é porque as funções também mudam. Então, quando você falou da cadeia, eu imagino assim, na saúde, apesar de nunca ter trabalho, é o médico, o enfermeiro e o auxiliar de enfermagem. Eu imagino como é que esse negócio, deve ser assim, o coitadinho do auxiliar de enfermagem é um lascado na conversa. Mas tudo bem. Mas eu acho que todos se aproveitam, dentro do seu próprio ambiente, no final da história, dessa relação de poder, que nem você falou, do poder de colocar dentro da gaveta. Agora, eu acredito muito que é o líder que tem competência para destruir isso. Por isso, eu acho que um dos maiores problemas da administração pública hoje, por isso que a gente vem trazendo a discussão disso, é a questão de formação de pessoas, de gerentes, em que você muda esse cenário, onde elas possam ter poder decisório, de fato, de gerenciar essas pessoas e como elas devem gerenciar isso. Se a gente não mudar isso, se for só colocarmos líderes pelos conhecimentos teóricos, da atividade que ela exerce, da formação dela, eu acho que nós continuamos na mesmice. Nós vamos continuar exatamente igual. Então, se nós não mudarmos esse papel do líder, de mudar esse cenário, a gente não vai mudar nada, não. Não vai mesmo. Boa tarde. Eu sou o Luiz, trabalho na Secretaria da Educação, em diretoria de ensino. Recentemente, nós tivemos a reestruturação da Secretaria da Educação. Recentemente, há um ano, mais ou menos. E aí, vindo aqui no contra-fluxo, da história dos funcionários, nós precisamos ver também que a educação está absorvendo agora alguns cargos novos de funcionário. Entrou o executivo público, logo, eu espero, o analista. E nós temos algumas situações também. Aquela situação do conhecimento que é meu. O funcionário novo entra, e aí eu fico naquele dilema. Mas se eu passar todo o conhecimento para ele, o que vai ser de mim? Dessa postura. E isso ocorreu com alguns executivos públicos. Eu não digo assim, no nível da secretaria, lá da sede, mas nas diretorias de ensino. Porque o executivo público entrou e foi para a assessoria do dirigente. Mas nem todo dirigente queria aquele executivo lá. E aí ele teve a função ali de fazer um outro serviço que não o dele. E é aí onde você encontra a resistência, porque o funcionário vai falar que eu não sou obrigado a fazer. Eu prestei um concurso para ser executivo público. Por que eu vou estar fazendo agora o serviço de oficial? E aí parte do líder também isso. Então tem algumas posições que nós, enquanto funcionários, não podemos mudar. Se você centraliza o poder e o conhecimento junto a ele, fica difícil de você ter uma equipe que vai estar motivada. você sempre vai ter os comentários, os buchichos. Você vai encontrar aquelas pessoas que vão se unir em prol de uma causa que é, poxa, eu estou aqui para ser executivo e eu vou ter que fazer o serviço do oficial. Isso sem contar que a Secretaria da Educação ficou muito defasada de funcionários. Nós tivemos aí muitos anos sem concurso para os diversos cargos. E o oficial executava todo o serviço. Agora nós temos o executivo e vamos ser o analista entrando nessa estrutura. Mas perceba, quem fazia esse serviço antes? O oficial. O oficial tinha trabalhando do lado dele um professor que era designado e estava ganhando ali o dobro, o triplo dele. Agora vem um outro funcionário também. Como é que eu, enquanto líder, eu sou diretor lá na diretoria, como é que eu, enquanto líder, vou conseguir estimular o meu oficial, que é quem carregou o piano, como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí eu tenho alguns mecanismos. Ah, eu vou responder essa pergunta? Eu tenho alguns mecanismos. Ah, eu vou? Eu tenho alguns mecanismos. Eu tenho o PDI que foi instituído, que é superinteressante. Tem feito diferença? Tem feito diferença, sim. Quem disser que não é mentira, porque é o salário. Vamos pensar assim. É pouco, é pouco, mas o estímulo, e isso, hoje em dia, você fala em salário, o olho brilha, ou é de raiva, ou é porque você está com um salário melhor. Não adianta falar a utopia. A gente dizer que o salário também não incentiva. Incentiva, sim. O PDI foi interessante. Não o suficiente. Não o suficiente ainda. Ainda, mas... Isso, eu quero crer que ainda vai ter uma mudança muito grande quanto a isso. Crer. Quero crer que isso vai acontecer. Tem alguns colegas meus que, por exemplo, na hora de preencher, o PDI tem alguns quesitos, e ele tem uma parte que é o PAD, que é a posição da liderança quanto ao funcionário. Hoje eu tenho um funcionário meu aqui, comigo. Eu carreguei ele. Falei, não, faz sua inscrição, vamos lá. É muito interessante. É interessante que a gente vai ter a mesma linguagem. Ele vai conhecer aquilo... Porque, às vezes, o líder chega para a gente e fala alguma coisa e a gente fala que não é bem isso. Ele está lá na ponta. Ele está executando. Quando ele vem a uma reunião, a um encontro como esse, e ele ouve a mesma coisa que eu, nós conseguimos falar a mesma língua. Isso é importante. Algumas pessoas não fazem. Então, no PAD, por exemplo, eu falei para ele que você precisa aprender a dizer não. Porque o que acontece? Se você fala sim, 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 eu estou delegando para ele. Estou delegando. E outros setores também querem delegar. Tem isso também, o poder ilegítimo. Nas diretorias, na maioria das vezes, parte da supervisão de ensino. Só faço o que eu quero quando eu quero. E se eu não digo para ele, se ele não me diz que não tem um retorno do, olha, está pesado, eu não consigo, porque aí tem um medo. Vou falar que não dou conta como o meu chefe vai agir. Se ele não me fala, eu também não tenho a contrapartida. Então, por isso, o funcionário, às vezes, também, a gente não pode aqui descer a guilhotina no pescoço do funcionário e não, tudo bem, faço lá um incidente crítico, vamos botar para frente, vamos deixar quebrar. Porque, às vezes, eu também, enquanto líder, não observo que a minha demanda quanto ao meu funcionário também não está sendo legal. Perfeito. Deixa eu só te perguntar uma coisa antes de passar o microfone. você gosta de liderar? É uma coisa que vem de dentro e você gosta? Gosto, porque, se eu não gostasse, eu não estaria lá. Eu sinto que você gosta. A sua energia fala que você gosta, não precisa ser guru para ver isso. Meu nome é Thalita França, eu estou assessora na São Paulo Previdência, o órgão Previdência dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Estamos falando muito da iniciativa privada e muitos que eu escuto falam que eu era da iniciativa privada e fui ser funcionário público. Eu era funcionária pública e optei para ir à iniciativa privada. E, contrário do senhor Augusto, com todo respeito, não vejo problema nenhum ser servidor público e optar amanhã em ser servidor público. Eu acho que é uma carreira, talvez, que você constrói. eu optei a deixar de ser servidora pública para conhecer o mundo privado. E, ao mesmo tempo, terminei indo trabalhar em empresa privada, fazer trabalhos propriamente com empresa privada e, posteriormente, empresa privada que prestou serviço em área pública, que é o caso do Estado de São Paulo. E, hoje, eu estou assessorando no Estado de São Paulo. Então, dá uma perspectiva para a minha caminhada e eu acredito para aquilo que eu quero acreditar na administração pública para fazer a diferença. E, contrário do que o colega falou que ele acredita que não vai haver mudança, este encontro aqui, pelo que vocês possam, talvez, alguns não perceber, já é a mudança. Na São Paulo Previdência, quando nós começamos a organizá-la desde 2009, com alguns projetos e muitos que eu encontro aqui, eu tenho encontrado lá em outros papéis, em outro tempo, nós percebemos onde esse momento de valorização do RH do Estado de São Paulo aconteceu. Isso, a gente já consegue ver uma nova mudança, onde, para as unidades de recursos humanos, é um tesouro, talvez, que vocês agora vão levar para a equipe de vocês. Realmente, os valores, poucas eu conheço dos que estão aí à frente, mas eu tenho certeza que o valor que elas tinham como pessoa, elas levaram para o trabalho dela e lideraram as equipes delas. Isso fizeram diferença na área em que elas estavam. No serviço público, não é diferente. Na empresa privada, a gente escuta falar em recursos, mas, quando a gente fala em pessoas, nós encontramos na área privada e na área pública. e ativar a pessoa, isso realmente, não importa em que papel a gente vai estar. É aquilo que, talvez, a Ivani falou, que ela acredita e ela é desobediente. Nisso aí, eu concordo com ela. Talvez nós precisamos aprender a dizer não. E, talvez, é o mais difícil na vida do ser humano é dizer não. Quando alguém... Talvez a fase, quando eu fui servidora pública, me deu essa oportunidade de aprender a dizer não. Aquilo que alguns falam lá na Casa Civil e dizem não, ali foi muito bom para eu treinar talvez isso. Mas aquilo não era o que ia ser suficiente na administração pública para mim. Então, eu queria conhecer a área privada, imaginando que pudesse ter um contexto diferente. Não é, porque são relação de pessoas. O relacionamento entre as pessoas existe na área pública e na área privada. Fazer essa diferença como líder, e eu sei que tem muitos líderes dentro do Estado de São Paulo, que vocês são a força motriz do Estado de São Paulo, é o início de tudo. Nós vemos o resultado disso na aposentadoria ou no final de alguma história, mas eu falo para vocês que esse momento aqui já é a grande diferença que vocês estão fazendo nas unidades de recursos humanos. Como o colega parabenizou, é mesmo, porque isso faz diferença no final da carreira, essa aposentadoria que a gente conhece já no final do processo do servidor público. então eu quero parabenizar e quero agradecer a oportunidade de vocês que estão colocando a experiência de vocês poder levar esse momento lá para a cidadezinha de Franca que o Augusto falou no início. Isso eu acredito que vai ser muito importante para a gente fazer uma diferença num todo nas unidades de recursos humanos. Eu parabenizo a Ivani e a iniciativa de todos. É importante também levantar, ela comentou do colega do HC, é importante a gente, na nossa equipe, mostrar qual é o negócio da instituição. As pessoas que trabalham na instituição, elas precisam saber o que é, qual é o nosso negócio. A gente precisa ter muito claro isso, independentemente do cargo, porque o oficial administrativo, o auxiliar de serviço, o porteiro, o vigia, ele precisa conhecer qual é o papel da instituição para a gente desenvolver um bom trabalho. E aí, quem sabe, ele não guarda nada na mesa e tranca a gaveta. Porque, se ele souber a importância do trabalho dele, a importância do que ele tem que fazer e executa, ele vai saber que, se ele guardar isso na gaveta, a pessoa lá atrás não vai poder ser atendida. Então, é necessário que a gente divulgue qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho na instituição. Eu só quero dizer que eu não sou contra servidor público, muito pelo contrário. Eu trabalho para o servidor, o fato de eu não ter... Até porque você apanha ali fora. Não aqui. A opção minha, eu já estou em final de carreira, devo me aposentar nos próximos dois anos. Mas eu já lecionei em escola pública, estou me lembrando como professor, em uma ocasião. E eu quero dizer com o Tiago, a questão que ele colocou, nós temos no Brasil uma questão cultural. E essa cultura, a gente traz, tanto a iniciativa privada como a própria iniciativa pública, os servidores públicos, também tem uma cultura. Então, essa cultura está arraigada de tal forma que, enquanto a gente não quebrar essa questão cultural, e essa questão cultural é negativa para vocês, é mais negativa para o servidor público essa questão cultural. Então, a mudança precisa acontecer também na cultura. E eu creio que as pessoas que estão entrando novas no serviço público vão ajudar a quebra da cultura. Hoje, a nossa associação, nós temos quase 80% dos nossos associados têm mais de 50 anos. A maioria dos alunos que eu tenho, isso eu falo com satisfação na escola nossa, apesar de ser à distância, algumas pessoas, o servidor público não sabe lidar com a internet, com o computador. Primeiro curso, não é, Tiago? Fizemos para o curso de promoção pela internet, nós tivemos a faixa etária maior acima dos 60 anos. A maioria dos alunos acima de 60 anos. Então, pessoas interessadas. Então, nós temos sentido lá que tem entrado poucas pessoas jovens no serviço público. Talvez pela falta de concurso, pela falta... E aí, acaba que a gente também não se renova. Então, eu creio que o serviço público está carecendo também dessa renovação. Aqueles que vão se aposentar, quem é que vão assumir esses lugares, essa experiência, esse trabalho que vocês já conhecem? Tem pessoas que sabem muito bem como funcionar. Entra um novato, como eu, que não é da área, como é que eu vou absorver toda essa bagagem, toda essa experiência? Então, acho que deve ser uma preocupação também quem são os novos que estão entrando. Qual é a cultura? Qual vai ser a cultura do servidor público daqui para frente? Então, esse debate acaba trazendo esse benefício, eu acho. Eu sou Marluce, da Secretaria da Educação. E eu não vim perguntar, não, eu vim afirmar. O poder é meu. Ninguém vai me colocar naquela posição. Eu não vou permitir. O meu chefe, é lógico, ele manda. Ele tem também o poder. Mas eu também tenho o poder para negociar com ele. Eu tenho que ter o poder para, de repente, se o que ele está propondo não está correto, não está certo, vai dar errado, eu tenho que ter o poder de mostrar para ele, até tecnicamente, olha, isso aqui não vai dar certo por isso, por isso, por isso. Agora, ele, enquanto chefe, sim, ele vai tomar a decisão, ou sim ou não. mas eu não posso permitir que a pessoa me coloque naquela posição de opressão, como a gente disse no começo. Então, assim, o poder é meu. E a gente tem, todos nós, como pessoas, como funcionários públicos, temos esse poder. Inclusive, algumas situações que eu ouvi, ele não faz, não quer fazer, então cumpra-se o rigor da lei, como a Ivane disse. Às vezes, é necessário. Então, vir a mão, não da opressão, mas a mão de colocar as coisas no trilho, colocar limites para que toda a equipe possa trabalhar. Mas eu acho assim, eu penso assim, eu tenho o poder também, não é só o meu chefe. E o meu chefe tem juízo, porque ele me obedece de vez em quando. Eu ia contar um pouco da minha vida, mas eu comecei a trabalhar na República em 1974, então não dá tempo. Eu vou ter que encurtar. Primeiro, vou fazer alguns comentários. O que o Tiago colocou, é muito comum também, existe às vezes uma síndrome da centralização que as pessoas reclamam, mas usufruem. Porque, à medida que eu tenho muita centralização, isso facilita a minha omissão. nas situações concretas, não dá para a gente ter o vilão a priori. A gente tem que analisar para saber onde está o vilão. Pode ser o político, pode ser o burocrata, pode ser o servidor. Os vilões estão por aí, não nos cabe identificá-los e trabalhar contra o que for de negativo. O segundo ponto, não há dúvida que a estrutura pelo direito administrativo ela é centralizada, ela estabelece lá na minha unidade, na USP, quem tem o poder principal, ligado ao professor, é o chefe do departamento, acima dele é o diretor da escola. Então, quanto mais poder tem a pessoa, sem dúvida, maior a responsabilidade. Então, não posso culpar o estagiário, o aluno, o office boy, o auxiliar, o auxiliar, pelas grandes questões. As grandes responsabilidades são nítidas e as pessoas têm que assumi-las desde o governador. como foi colocado por vários e várias e eu concordo, eu penso que um problema muito sério na gestão pública é a subgestão, é o subexercício do gerenciamento. E não é um gerenciamento novo, é um gerenciamento tradicional, ou seja, há que se planejar, há que se acompanhar, há que se organizar, há que se orientar, há que se conversar com o subordinado, há que treinar, há que se praticar, verificar se a pessoa serve ou não serve no estado de probatório, ou seja, como falou a Ivani, é necessário que se exerça a chefia competente com a própria esfera. Eu diria também que cada vez mais é mais difícil o exercício da chefia porque os problemas são complexos, cada vez mais interdependência, globalização, uma atuação conjunta, público-privado. então há uma necessidade de se ampliar a democratização interna. Todo mundo fala que a democracia é um valor, instituições, a democracia para valer nas organizações públicas, eu acho que não chegou. Mesmo na USP, que tem colegiados, conselho universitário, também essas instituições, elas congelam a democracia. Bom, eu não preciso decidir porque vai para o conselho departamental. Também é bacana porque evita erros, mas também evita grandes iniciativas. Então, eu acho que é inevitável que se pratique mais uma democracia organizacional envolvendo as pessoas se não for por gosto e por juízo, porque os problemas são cada vez mais complexos. E as pessoas estão cada vez mais despreparadas para os cargos de chefia. Por quê? As exigências são cada vez maiores. a única forma de enfrentar isso é com uma participação maior. E um último comentário que às vezes eu tenho feito, eu repito, quando se compara público ou privado, são questões diferentes, esferas diferentes. Às vezes as pessoas criticam muito o público, às vezes com razão, porque o público é o agregado, o pessoal paga imposto, tem que funcionar melhor, sai no jornal, etc. Mas se a gente pudesse abstratamente agregar público e privado no Brasil, o setor público é melhor administrado. Eu trabalho com isso há muitos anos. do ponto de vista organizacional, tem muito mais organização bagunçada, desastrada no setor privado do que público. Só que o privado é pulverizado. Se a gente tivesse a sorte de ser grande, forte, como o Eike Batista, não iria a falência, porque é too big, too fail. Ou seja, o Estado ajuda grandes organizações que não podem a falência. então não vale a pena assumir ou acreditar que o público é pior que o privado. Não é verdade. É diferente. E sempre se compara o que há de melhor no público, e esse melhor varia. Antes era o Eike, agora eu acho o Google, acho uma outra coisa, até que vá à falência. Sempre se compara o que há de pior no mundo público, uma escola do Estado, um lugar distante, com dificuldade, com uma escola privilegiada, com mais recursos. isso porque também a própria imprensa é mais dominada pelo setor privado do que pelo setor público. Então, eu acho que é um ponto importante, acho que a gente tem e deve, eu tenho orgulho de ser servidor público, há uma grande missão, e a gente deve, claro, procurar entender, copiar o que há de bom, o que há de prestigioso, o que há de útil, nas organizações mais avançadas, que podem ser públicas ou não. Hoje, a luz acabou aqui, devido a uma organização privada, se fosse há 15 anos, seria pública, mas a luz ia apagar do mesmo jeito. E também, quanto mais aumenta o volume, o Estado não pode escolher a demanda, quanto mais volume tem, mais difícil atender. Então, a gente tem tanta raiva de um atendimento ligado a celular, por exemplo, do que qualquer, do que as pessoas têm raiva também, às vezes, de uma fila hospitalar, porque tem muito volume. Se eu posso escolher a demanda, é fácil atender os clientes. Muito bem, eu só queria terminar aqui, entre público e privado, eu sou o humano. Quer dizer, atrás do público, do privado, para mim tem um ser humano criativo, pulsante, e só para terminar, talvez uma coisa pessoal, do que eu entendi sobre poder. Eu sou um doador de órgãos, eu doei um dos meus rins. Então, eu passei dois anos meditando sobre essa doação. Então, eu descobri naquele momento que realmente, quando você doa, você não pede nada em troca e você só doa porque você tem saúde para doar. Eu não poderia doar se eu não tenho. Então, isso para mim é algo muito poderoso, você dar a vida para alguém. Você pode, você tem saúde, então, você pode exercer essa questão de doar. e independentemente do público ou do privado, eu sou um idealista, um romântico e acho que as pessoas têm que ter uma missão com elas, seja no público, no privado, na banca de jornal, em qualquer outro lugar onde elas se coloquem como prestadoras de serviço, porque elas estão servindo ao outro. Eu coloquei um princípio de liderança, que é o líder que serve e educa porque eu acredito nele. Eu acho que é mais eficiente, as pessoas funcionam melhor, eu tenho entendido isso. e só para fechar, eu tenho visto a preocupação também do Tiago desde que conversamos da questão da vítima e do herói. Tem um desejo muito profundo dele que a gente não aponte para os líderes e diz o problema da nossa vida é a nossa liderança e tal, talvez, na minha leitura. Não, o problema da nossa vida não é a nossa liderança, as instituições, é com a gente a questão. Quando ele me diz, bom, o que eu vou sair daqui, vou sair como daqui? O que eu faço com isso? Bom, não sei se ele está aqui, mas seria bom ele meditar antes de obter essa resposta. É uma resposta que precisa ser dada por cada um. O que eu faço com isso? O que você faz com isso? Nós temos poder para fazer isso, eu concordo com você. E estou dizendo aqui que, para mim, público, privado, negro ou branco, sul ou leste, eu vejo olhinhos brilhando em algumas pessoas, eu vejo algumas pessoas que têm o trabalho como um valor para elas e vejo outras pessoas olhando nos olhinhos delas que elas não querem fazer absolutamente nada, pelo menos naquele momento. Estão inativas, não estão criativas, é quase um peso morto. E aí, da minha condição social, do ponto de onde eu vim, eu fico imaginando pessoas que tiveram todas as oportunidades para dar o seu melhor e retribuir à sociedade. E, muitas vezes, não estão fazendo isso. Então, o que cada um vai fazer com isso depende do universo de cada um. Eu não sei como é cada um aqui. Eu sei que pessoas que gostam do trabalho e de gerar valor, elas vão querer fazer isso com toda a sua energia, em qualquer lugar, em qualquer hora. E o dinheiro, o dinheiro é importante, mas não é fundamental. Eu não seria contratado apenas pelo dinheiro. Ah, de maneira alguma. Eu tenho que pensar muito. O dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro que atrai as pessoas. O que atrai as pessoas é um ambiente produtivo, criativo, onde eu... Sabe aquele feedback? Eu gosto da pessoa que eu sou quando eu estou com vocês? Se pergunte se você gosta da pessoa que você é quando você está com as outras no seu ambiente de trabalho. E, só para concluir, imagine que você vive num universo cercado, grande parte, dois terços do dia, por um campo de influência formado por cinco, seis pessoas que orbitam em torno de você. Esse é o seu campo de influência. Se tiver cinco pessoas dizendo manda quem pode, obedece quem dá, tem juiz, você recebe uma pressão e um nível de influência muito alto, certo? Agora, nós temos as condições internas de escapar de qualquer influência. Se eu não acreditasse nisso, sem nenhum problema em catar latinhas, eu continuaria catando latinhas. Nenhum problema em catar latinhas. Certo? Apenas escolhi estar aqui. Bom, eu quero agradecer ao Tiago o convite aí, colocar à disposição, dizer que nós lá na associação e a escola FIPESP está preocupado também com isso, com a capacitação, com transmitir conhecimento a vocês e, mais ou menos, na fala do Cláudio, o importante é que nós somos trabalhadores e, como trabalhadores, temos que trabalhar satisfeitos e temos também um país, que o país é feito por todos nós e o país está num momento de transição, eu acredito, e um bom momento porque está na hora das pessoas falarem e aqui foi um fórum para se falar. A gente não foi para a rua, não interditou rua, não fez nada, mas nós estamos falando do sentimento do nosso coração, da nossa ansiedade e isso é mais importante porque estamos pensando e, enquanto estamos pensando, estamos emitindo a nossa opinião. Então, eu acredito que a minha opinião é importante e a de vocês é importante e nós vamos agregar com isso um conhecimento maior e uma experiência maior. Obrigado pela oportunidade. Eu agradeço a todos a presença, a paciência, porque não é fácil vir aqui com chuva, ainda tem que esperar não sei quanto tempo, estava hiper impaciente, não sei vocês, mas eu estava bastante. Mas agradeço a todos. O objetivo desses diálogos é esse mesmo, é uma boa conversa, é poder ter essa mesma conversa nas nossas organizações. Eu acho que isso a gente mostra que a gente cresce e a gente consegue trazer depois amanhã para um novo diálogo coisas novas, porque a gente foi lá e manteve um diálogo com os nossos e consegue trazer para cá novas discussões. O objetivo é esse mesmo, é crescer com isso. A minha experiência é a minha, teve tempos, teve épocas, a experiência dela é dela e o que a gente quer é dividir isso daí. e como que a gente pode traduzir, como que a gente pode fazer algo melhor. E respondendo a tua pergunta, cara, o colega mandava os caras carregar o piano, tá bom? É isso, obrigada. Quero agradecer a todos também, embora tenha falado pouco, mas eu acho que é uma oportunidade de nos refletirmos e, se necessário, a mudança comportamental de cada um mesmo. eu acho que essas reuniões são extremamente importantes para a gente passar a experiência um de outro e cada um vai ter sua reflexão e a mudança de comportamento, mudança nas suas atitudes. Eu também quero agradecer pela oportunidade e acho que é isso, a gente tem que fazer a diferença. A gente está aqui para isso, para fazer a diferença e se apropriar e passar e trabalhar porque é isso que nos resta. Eu acho que a administração pública depende da gente e, ao contrário, das pessoas que acham que o saber, eu centralizar o saber resolve alguma coisa, doce ilusão. O que fortalece é a gente disseminar. só para encerrar, queria agradecer a presença de todos que ficaram até o final. É muito bom ver pessoas vindo e discutindo. Antes de mais nada, é importante sempre frisar que quem vem aqui entende que não busca a resposta nem está com essa expectativa. resposta é muito fácil. Você pergunta, eu te dou o que fazer, mas o difícil é a gente talvez não fazer intervenção das ruas, mas fazer intervenções e inconsciências no nosso dia a dia e levar essa discussão para frente. Espero que tenha minimamente alcançado a expectativa de todos. Antes de mais nada, eu gostaria também de convidá-los a continuar nos acompanhando. Em outubro, nós teremos um congresso sobre gestão de pessoas que também não vai ter a petulância, vamos dizer assim, de querer dar resposta para todos. Nós somos em 700 mil servidores e querer dar uma resposta única que sirva para tudo é uma receita básica do fracasso. Para isso, existem alguns livros de 10 maneiras como fazer as coisas. Se vocês quiserem, depois eu posso até doar alguns, mas aqui o importante é que saiam, pensem um pouco a respeito e aproveitem aquilo que é de importante para vocês. Não precisem aproveitar tudo, mas levar um pouquinho para casa é sempre bom. Eu agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.